Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no Estrela Podcast, eu sou Juliana Adelanina, estamos em mais um episódio da terceira temporada, e hoje numa sala nova na firma, já tinha gravado uma vez só aqui, diretamente dos estúdios Voz, e como eu sempre conto, meus convidados são sempre indicações, muito deles são indicações de convidados passados que eu entrevistei, e esse tema que a gente vai falar hoje, que é sobre dependência química, eu já estava buscando há muito tempo uma história, e aí eu conversei com a Nath Cavalcante, que fez o episódio aqui de Depressão e Ansiedade, e ela me indicou, essa pessoa, o Johnny, ela me indicou ele e falou, Ju, eu tenho uma pessoa que estuda comigo na minha classe, que passou por isso, e eu vou te dar o contato dele, e aí a gente começou a negociar, vem, vem, e marcamos. E o mais interessante dessa história é que hoje eu estou trazendo não só, né, um ex-dependente químico, mas também, junto com ele, a mãe dele, a Pathy, a Patrícia, depois eu vou apresentar um por um, né, que, por incrível que pareça, ela é psicóloga com muitas pós-graduações em dependência química, já trabalhou, já atendeu muitos pacientes, então, acho que vai ser uma história muito rica de conteúdo pra gente estar falando aqui hoje de um tema tão necessário, né, como dependência química, eu estava, um pouco antes de chegar aqui, eu estava estudando os dados, né, que a gente tem a cada ano, morrem em torno de 600 mil pessoas por drogas, e em torno de 3 milhões de pessoas por álcool, ou doenças relacionadas a alcoolismos, né, cardiovasculares, doenças crônicas, enfim, com relação ao álcool. Então, é um tema tão necessário de trazer, por isso que eu estou tão feliz hoje com esse tema, acho que vai brilhar esse episódio, vocês vão abrir o coração, e apresentando pra vocês hoje, o João, Joãozinho, ou o Johnny, porque ele chama de Johnny? Johnny Bueno? Foi, é, me chamam, me chamam de Johnny, assim, na época que eu saía mais pra, pro mundão, né, me chamam de Johnny hoje, mas João, pode chamar de Johnny, é, pode chamar de Johnny. Pode dar a mão, muito bem, sempre dar a mão pra todo mundo que chega, bem-vindo a Estrela Podcast, é uma honra ter vocês dois hoje aqui, e que honra vocês estarem aqui abrindo a história de vocês, isso, pra mim, é uma honra, um motivo de confiança, então, muito obrigada também. Sou muito agradecida pelo convite, pela oportunidade, porque o tema é, é, realmente é um tema bem delicado, e é importante a informação, né, então, agradeço muito pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. Muito, muito linda. Sabe o que eu acho que, então, vamos começar contando um pouco, Paty, um pouquinho da tua história, e até, eu acho que é legal, né, a gente tava até alinhando um pouco antes, e até a hora que ele entrou pras drogas, aí você para, aí ele começa a contar a história dele, e que a história dela é maravilhosa também, tá no nosso Insta, eu já coloquei, já, um spoiler da história dela, Um resumo desse tamanho. Uma bio muito, muito maravilhosa. Mas eu achei muito interessante, você viu que eu nem cortei pra postar. Eu falei pra ele, eu falei, se eu souber, você tinha feito muito. Aí eu falei, mãe, ela pediu uma bio, aí ela fez um negócio, eu falei, mãe, era uma mini bio. Não, eu super me identifiquei como um monte de mães solos, devem ter se identificado. Ah, com certeza. Então, Paty, conta um pouquinho de você, você é de São Paulo, daqui mesmo? Isso mesmo, sou aqui de São Paulo, é, eu sou uma pessoa que cresceu dentro de uma instituição religiosa, Então, muitas coisas que a gente sabe que tem, né, eu não tinha acesso, né, sempre muito ingênua em muitas coisas. Mas foi exatamente, conhecendo uma pessoa com problemas, né, já com álcool e drogas, que é o meu ex-marido, é o pai dos meus filhos, trouxe toda essa vivência. Então, eu já vivi muito como familiar, né, antes de tudo, como uma pessoa, uma família, né, uma pessoa que tem o caso dentro da família. E aí, assim, eu já consegui ver o quanto o uso de substâncias gera muitos problemas para os familiares. Então, eu comecei, na época, a já ter crise de ansiedade, eu não sabia. Eu nem sabia, fui saber depois. Crise de ansiedade, né, bom, resumindo, eu, ele acabou fazendo um tratamento, na época, em 2006. Ele era usuário de? De cocaína e álcool. Tá. Quando eu conheci, cocaína e álcool, né, mas, infelizmente... Agravou depois. Mas, quando você casou com ele, ele já... Quando eu casei, quando eu o conheci, ele falou tudo sobre a vida dele, mas eu não via a gravidade, né, não tinha... A gente, sem conhecimento, a gente não tem noção. E aí, casamos, e dois anos já depois, já no segundo aniversário do casamento, já começaram o que a gente chama das recaídas, né. E elas ficaram constantes, né, então, foi esse processo de levanta, cai, levanta, cai, né. E aí, a própria igreja, na época, encontrou um lugar, né, ofereceu ajuda, ele aceitou, né, na época. E aí, foi quando eu tive acesso, primeiro, assim, de uma forma bem marcante, o que é o mundo, né, não só do uso e abuso de substâncias psicoativas, mas também dos tratamentos. Então, eu conheci comunidades terapêuticas, né, eles pediam muito, na época, para que os familiares participassem de reuniões, porque os familiares adoecem, porque, muitas vezes, os familiares são facilitadores, por incrível que pareça. E, então, nós éramos obrigados, né, a participar das reuniões. Eu lembro que eu ia até com o meu bebê, de 18 anos, eu ia com o bebê no colo, porque, se nós não participássemos, não poderíamos fazer a visita. Não tinha direito, não é visita. Só que eu era muito ativa, eu fiquei muito interessada em tudo. Então, toda reunião, eu chamava, eu perguntava, eu queria saber. E aí, quando ele saiu da clínica, o dono da comunidade me chamou para trabalhar no financeiro da clínica. Aí foi aí que começou a minha caminhada. Eu comecei a trabalhar lá, no escritório, e aí eu comecei a conhecer outras famílias, outras demandas da parte da saúde mental. E aí, em 2007, eu prestei Enem, e, em 2008, eu consegui a bolsa do ProUni. Se não fosse, eu não sei, nem se acho que eu teria conseguido. Que show! E aí, eu consegui a bolsa 100% do ProUni e comecei a estudar. Então, eu tinha dois filhos pequenos, um com dois aninhos e um com nove para dez. E bora encarar cinco anos de faculdade. Ai, que maravilhosa! E aí, nesses cinco anos de faculdade, o ex-marido até ficou um tempinho mais assim, mas depois voltaram as recaídas. Ele trabalhava? Trabalhava como prestador de serviço. Eu falo, trabalha. Não sei como é que está hoje, mas trabalha sempre como prestador de serviço. Ele é o pai dos dois filhos. Ele é o pai dos dois meninos, isso. E, assim, eu fui fazendo a faculdade, fui me apaixonando pela área da psicologia, diferente de quando eu, antes de conhecer o meu ex-marido, eu tinha feito três anos de direito. Falei, não era bem o que eu queria. Eu sempre tive essa coisa de querer ajudar as pessoas. Então, o direito me pareceu mais, uma forma mais rápida de, sei lá, fazer justiça. E aí, doze anos depois, voltei a estudar e a psicologia... Eu falo que eu não escolhi a psicologia. Eu falo que a psicologia me escolheu. E aí, dentro dos cinco anos de graduação, o tema dependência química era algo que eu levava para dentro da sala de aula, né? Para os professores, porque era e ainda é um tema muito delicado. Então, trabalhos que eles pediam, pum, eu colocava dependência química. Vamos falar, não sei o que... Eu queria falar sobre dependência química. E você conseguia fazer esse inverso do que você aprendia a tentar ajudar ele a sair? Sim, tentava. Tanto que, na época, ainda no casamento, eu conheci os grupos de multa-ajuda. São também, é bom a gente falar, são extremamente importantes. Então, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos. E eu acompanhava ele. Como visitante, eu fui mais de cinco anos acompanhando. E fora as visitas que a gente volta nas comunidades terapêuticas. Aí eu emendei a pós-graduação. Eu terminei a graduação em 2012, 2013, e eu já fui procurar. E eu achei na Unifesp a dependência... Lato Senso, né? Especialização em Dependência Química. E concluí um ano e pouco. E aí o trabalho de conclusão de curso foi muito interessante. E aí a orientadora me chamou para o mestrado na Unifesp. E aí, nesse processo, aí voltando só um pouquinho, nesse processo, até por experiência pessoal, eu fui entendendo cada vez mais sobre os fatores que envolvem o desenvolvimento da doença. Infelizmente, ainda é muito estigmatizada. Ainda muitas pessoas vêem de uma forma muito ruim, inclusive profissionais da área da saúde. Então, se chega alguém numa UBS, num pronto-socorro, num pronto-atendimento, com sintomas de overdose, princípio de overdose, eles não têm empatia. Sabe? Não têm empatia alguma. Ainda há muito esse despreparo. Mas, ao longo desse tempo, com todo o conhecimento que eu fui adquirindo, principalmente com a pós-graduação, que aprofunda muito, eu fui vendo que fatores biológicos, psicológicos e sociológicos da vida do indivíduo é que contribuem. Muita gente fala assim, mas ele que foi lá e pegou a droga. Mas isso é muito mais lá atrás, a questão. E aí, eu também consegui descobrir, dentro de todo esse processo, o que é da doença e o que é da pessoa. Então, muita gente fala assim, ah, porque olha, por exemplo, ah, roubou a avó para usar droga. Isso fala mais do caráter da pessoa do que do uso de substância. Entendi. Não dá para culpar, que é a culpa da droga. Não, a não ser apenas em casos muito extremos, quando realmente a pessoa está em um estado de fissura muito grande e realmente ela perde a capacidade de pensar de uma forma lógica. E aí, realmente, é mais um pouquinho justificável. Fora isso, não. É desvio de caráter total. É desvio de caráter. E aí, entra a questão que eu vivenciei com o ex-marido, quando eu descobri, depois de muitos, 18 anos de casamento, que havia muitas questões ali que não era da doença. Era de desvio de caráter. E ele misturava a cocaína com o álcool junto? É, era mais cocaína. Mais cocaína. Mais cocaína. O álcool era menos frequente. Depois do divórcio, eu sei que ele retornou ao uso de crack, que ele tinha quando solteiro. E aí, quando eu descobri essas questões que vão além da doença e estavam envolvidas defeitos de caráter, eu falei, não quero mais isso para mim. E foi bem complicado, que é o processo do divórcio, onde entra... E ele era um bom pai? Ele, assim, para mim, ele foi muito mais um pai presente do que para o meu irmão, né? Porque o meu irmão, como ele veio depois de mim, muitas fases da vida do meu irmão que ele viveu, meu pai estava internado. Ah, entendi. Ou estava no uso. Ou estava no uso. Ele já pegou um declínio. Comigo, ele conseguiu criar um vínculo. Com o meu irmão, ele não conseguiu criar um vínculo, entendeu? Entendi. Então, o André nasceu, meu irmão chamou o André, ele nasceu. Aí, logo no começo, quando ele nasceu, ele foi internado. Foi internado, ele tinha sete meses. Aí, não pegou muito a criação dele de bebê e tudo mais. Aí, depois, quando ele saiu da internação, o André também estava criancinha, só que aí ele sempre recaindo, usava e tudo mais. E aí, a separação, meu irmão aceitou muito mais fácil, aceitou muito bem. A separação foi bem tranquila para ele do que para mim, né? Eu, foi um pouco mais difícil, porque eu tinha muito mais vínculo de filho e pai com ele do que com o meu irmão. Meu irmão, ele não conseguiu ter tempo para criar esse vínculo, entendeu? Entendi. Criou um vínculo afetivo. Aliás, essa é uma questão que, infelizmente, favoreceu também o uso de substância dele. Não é que o pai é culpado, entende? Mas tem um lance genético para isso? Tem, tem. Quando a gente fala, Ju, fatores biopsicossociais no desenvolvimento da doença da dependência de álcool e drogas, hoje, pelo CID e pelo DSM, o termo é TUS, transtorno por uso de substâncias. Mas a gente, popularmente, fala dependência química, a gente fala adicto, não sei se você já ouviu falar esse termo, mas a gente fala adicção, adicto. Então, assim, na verdade, os fatores biopsicossociais, em conjunto, é que vão favorecer para a pessoa a desenvolver a doença ou não. Nunca é por um fator isolado. E dentro dos fatores biológicos existe a predisposição genética, sim. Entendi. Então, de 50% a 70% de chances a mais de quem tem caso direto, linhagem direta na família, do que quem não tem caso, entende? Então, sim, contribui. Quando a gente fala, por exemplo, fatores sociais, né? Então, a convivência entre eles, a projeção, a criança, ela não vai fazer o que você está dizendo para ela fazer. Ela vai copiar o seu comportamento. Sim. Então, ele tinha, por exemplo, 10 anos, acho que 9 ou 10 anos, quando o pai pegou ele com um lápis fingindo que estava fumando. Entende? Por quê? Porque ele já copiava o pai. Sim, exatamente. E aí, o mais novo não teve esse laço. Então, é como se tivesse sofrido menos essa influência. Então, dele tem a questão genética com a influência ainda, né? Porque eles realmente eram mais próximos. E aí, entra até a questão, quando eu passamos, eu falo passamos, porque eles passaram junto, né? Pelo divórcio, pelo processo de divórcio. Não foi algo fácil, né? De passar, de vivenciar. Porque ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Ele era uma pessoa que... E aí, eu fui descobrir que eu não sabia com quem eu estava casada, 18 anos depois. Então, eu... Acontece com todo mundo. Depois que separa. Pois é. Quem era essa pessoa, né? Nossa, pessoas vieram falar pra mim na época. Vamos mudar de assunto aqui. Ai, Patrícia... Depois a gente faz um de separado. Falavam pra mim, ah, ele não enganou, só você enganou todo mundo. Mas deixa pra lá. E aí, nós passamos pelo processo de divórcio, eu entrei em depressão. Foi até onde ele falou, você quase deixou o mestrado, eu estava já no mestrado. E nesse processo que eu afundei muito mesmo, em depressão, eles ficaram muito vulneráveis. Aí, o João entra pra contar a parte dele. Porque, na verdade, nesse momento, ele com 17 anos, o mais novo com 10. Eu não sabia que ele já tinha experimentado. Aí, eu não sabia. Aí, ele vai contar. Mas aí, a coisa terminou de desandar. Foi. Então, agora é sua vez, João. Eu comecei... Eu fiz o uso... Experimentei, né? Primeira vez, assim, qualquer tipo de uso de droga. Foi, eu tinha acho que uns 14. Uns 14 pra 15 anos. Eu tava... Eu sempre fui muito de... Eu mudei muito de escola. Então, eu conheci muita gente durante a minha vida escolar. Tanto no ensino fundamental, quanto no ensino médio. Eu acabei mudando muito de escola. Teve época que eu fiz esporte em São Caetano. E aí, por causa do esporte, eu tinha que mudar de escola por causa do período, de manhã à tarde, né? Então, teve... Acho que quando eu tava com uns 13 ou 14 anos, eu experimentei cigarro pela primeira vez. Foi bem gradativo, né? Um degrau de cada vez. Eu experimentei cigarro. Aí, eu lembro que com 14 anos, eu consegui meu primeiro emprego, não foi? 14 pra 15. Praticamente, 15 anos. 14 pra 15. Ah, tá. 14 pra 15 anos, eu consegui meu primeiro emprego. E aí, com o primeiro emprego, eu passei a estudar à noite. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, né? Passei a estudar à noite. E aí, eu conheci um outro mundo. Ah, mas as influências estão à noite. Era um outro mundo. Totalmente outra coisa nova. Totalmente diferente. Eram totalmente outros tipos de pessoas que... Estudar colégio ainda, né? Ensino médio. Ensino médio, tá. Era totalmente outras pessoas. Totalmente diferente. Pessoas mais velhas, né? Sim. Então, aí eu comecei a fumar com mais frequência. Ainda mais com eu trabalhando, né? Porque eu comecei... Eu tive o meu primeiro emprego e comecei a ganhar dinheiro. Então, eu, com o meu próprio dinheiro, falei... Agora, eu posso fazer o que eu quiser. Aí, eu comecei a fumar cigarro. Eu, estudando à noite, comecei a beber um pouco. Comecei... Era... A gente... Eu tinha muito costume de beber cerveja. Então, às vezes, matava aula pra ficar na pracinha bebendo. E aí, consequentemente, as pessoas fumavam maconha em volta e comecei a fumar maconha também. Mas eu nunca gostei de maconha. Nunca gostei. Eu... Não batia comigo. Toda vez que eu fumava, eu passava mal. Minha pressão baixava. Nunca entrava na mesma brisa que eu via as outras pessoas. Curtia. Eu nunca ficava nesse mesmo efeito, né? Então, eu nunca gostei muito. E aí, como eu via que aquilo me fazia mal, não batia legal comigo, eu nunca fui muito de fumar maconha. Aí, eu fiquei só mesmo fumando cigarro e bebia, né? E aí, eu sei que eu passava de ano, né? Eu nunca deixei muito os estudos de lixoado. Eu sempre focava ali no estudo porque eu sabia que ela pegava muito do meu pé. E também tinha sempre o fator de que eu fazia escondido, né? Então, eu não posso deixar nada sair fora do controle para que ela desconfia que eu esteja fazendo certas coisas. Então, eu sempre fiz muita coisa escondido dela porque... Até mesmo porque eu sabia que ia brigar e ia vir preocupação, né? Então, eu fui... Eu passei de ano, mas eu comecei a fumar com 14 anos, cigarro, né? E aí, eu comecei a fazer o uso do álcool. Fiz o uso de maconha algumas vezes, esporádico, mas não gostei. Eu sei que quando eu tinha mais ou menos, acho que 16... 16 para 17 anos, eu fiz a primeira vez o uso da cocaína, né? Eu estava estudando à noite também, era em outra escola. E eu fiz o uso... E foi, assim, foi perfeito, foi maravilhoso. Eu me apaixonei pela droga a primeira vez que eu usei. Eu lembro até hoje o dia que eu usei pela primeira vez. E é literalmente... Como foi esse dia, descreve? É literalmente a droga do prazer. É literalmente a droga do prazer. A gente estava na escola, convidaram para matar a aula. Eu falei, ah, vamos. Era sexta-feira, à noite, né? Já não tem professor direito à noite na escola. Aí, convidou para matar a aula. Mas você sabia da história do seu pai, de tudo? Sabia. Eu acupei muito, porque... E mesmo assim, no momento, você teve medo de experimentar? Não tive medo. Pensando que você poderia ficar como ele? Não tive medo. Eu não tive medo de que algum dia eu podia me viciar, ou que algum dia eu podia chegar a ser morador de rua. Essas coisas. Eu nunca pensei... Não passa isso na sua cabeça. Na hora da adrenalina, você não pensa em nada disso. É, imagina. Aí, convidaram para matar a aula. Falei, ah, vamos. Aí, a gente foi para a pracinha atrás da escola. E aí, a gente acendeu o cigarro. E a gente ia ficar ali conversando, sem nada de mais. E, do nada, a menina falou, olha, eu tenho isso aqui. Você já usou? Aí, para as pessoas, para aquela grupo que estava comigo na hora, não me ver com maus olhos, eu falei que já tinha usado. Porque se eu falasse que eu nunca tinha usado, eles não iam ter me dado. Não iam ter me entregado. E aí, eu falei, não, já usei, já. Aí, foi, colocou lá, serviu para todo mundo. Todo mundo usou e eu usei a primeira vez. Aí, eu sei que, na primeira instância, eu fiquei falante. Porque a cocaína deixa você muito eufórico, né? É um estimulante. Então, eu fiquei falante, eu não parava quieto. Eu fiquei, né? Aí, foi aquilo, passou o efeito e aí você decai, né? Você fica meio murchinho depois. E aí, foi isso, a primeira vez. E aí, eu sei que eu gostei e aí começou a ficar frequente. Eu comecei a procurar aquelas mesmas pessoas quase toda noite, né? Quando eu ia para a escola, para poder experimentar e usar de novo, experimentar e usar de novo. Até que chegou um ponto que eu comecei a matar a aula. Muita aula. Eu comecei a matar muita aula para poder fazer o uso da substância. E era aquilo, né? Sempre falava, sempre falava, sempre falava aquilo, o negócio do pensamento da minha mãe. Tipo, minha mãe, acho que eu estou indo para a escola. Então, o que eu fazia? Eu ia para a escola, ficava, matava a aula o período todo da aula, né? Era do quê? Das 7 às 11, que era o período noturno. E eu ficava das 7 às 11 na rua. Quando dava umas 10, meia, 11 e pouco, eu voltava para casa. E aí, eu comecei a fazer muito uso, frequentemente. E aí, eu comecei a parar até de andar com o pessoal da escola. E fiz amizades na rua, com usuários da rua, né? Então, não eram moradores de ruas. Cada um tinha a sua própria vida, a sua própria casa. Mas eles não eram da escola. Eu fiz amizade ali no convívio noturno da rua. E a gente depois, a gente pegou contato, aí a gente se marcava todo dia de se encontrar em tal lugar. E aí, depois que eu aprendi aonde comprava, aí já era. Aí eu perdi todo a estribeira. Porque aí, quando eu aprendi aonde comprava, a maioria das vezes que eu ia fazer o uso, eu sempre ia fazer o uso junto, acompanhado dessas pessoas que eu tinha amizade. Mas eu comecei a fazer o uso sozinho. Quando eu começo a fazer o uso sozinho, é porque já tá num nível avançado. Porque você fazer o uso... Ah, mas também te fazer com moradores de ruas, você também já tá, né? Um pouco. Não, é. Ele não era um morador de ruas, mas assim... Ah, não eram moradores... Não, eram pessoas assim, normais, que eu fiz amizade fora da escola. Ah, entendi, tá. E aí, a gente saía de noite, a gente se encontrava, saía à noite e tal. Mas eles não estudavam na escola. Então, eu parei de andar com o pessoal da escola e comecei a andar só com esse outro pessoal. Me esclarece uma dúvida. A cocaína não é uma droga que um pouco você gosta de socializar também? É, socializa bastante. Você fica muito mais sociável. Mas por que você quis uma fase sozinho, assim? Então, porque começou a dar... Começou... Eu comecei a fazer muito uso e aí eu saía toda vez com essas mesmas pessoas, fazer uso, fazer uso... Aí tinha vezes que eu queria e eles não estavam disponíveis. Eu falava, ah, hoje eu não vou conseguir sair. Ah, entendi. Aí você ia de qualquer jeito. Aí eu falava, ah, tá bom, vocês não podem, mas eu tô com dinheiro, eu sei onde compra e eu vou. Então, aí eu ia sozinho. Super homem. Depois ainda de cheirar... Enfrenta o mundo sozinho, né? Agora você falou uma questão que é um dos efeitos principais do uso de cocaína. É essa sensação de poder, de ir acima de tudo, de força, de super-herói. Eu sempre... Legal, Paty. Pode ir dando umas complementares que é legal isso mesmo. Quando eu era adolescente, eu sempre tive muito problema com minha autoestima. E quando eu usava, eu me sentia muito... Minha autoestima ia lá pra cima. Faz muito mais amizade, paquera as meninas. Conseguia, era mais fácil falar com mulher, era mais fácil pra fazer amizade com qualquer tipo de pessoa, conversava com gente na rua. E aí... Você tava com quantos anos a primeira vez que experimentou? Eu tava com 16 pra 17. 16 pra 17. A minha fase, acho que... Eu sempre falo, ah, essa fase foi a fase que eu mais usei. Eu não tenho essa. Ô, Paty, você nunca desconfiou desse início? Eu comecei a perceber mudanças de comportamento. Tipo o quê? Ó, isso é legal pras mães já ficarem atentas. Sim, até porque eu tinha conhecimento, eu comecei a perceber, assim, algumas mudanças de comportamento. Então, agitado. Às vezes, eu chegava muito depois do horário. Eu pressionava, né? Eu queria conversar. Eu não tinha mais tanto acesso a ele. Então, até que teve... Eu nunca vou esquecer também desse dia. Ele tava tomando banho. E a gente... Tem muita essa liberdade, né? Em casa, eu entrei e falei... João, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu preciso que você me saiba porque tem alguma coisa estranha com você. A gente... Eu vinha com o processo de divórcio. Começou em janeiro. Isso já era setembro, outubro, né? Tudo do mesmo ano. Ele com 17 anos. 16 pra 17 anos que ele completou em abril. Foi. E aí foi quando ele falou... Eu tô usando mesmo, mãe. Tô usando cocaína. Tô usando droga. Nossa, ela chorou em prantos. Nossa, eu imagino. Tudo que você passou com o seu ex-marido. Nunca vou esquecer desse dia. E filha é outros 500, né? Imagina, exato. E filhos é outros 500. Filha é outra situação. Aí... Ela chorou em prantos. Eu lembro que eu... Ela saiu do banheiro. Foi pro quarto. Ficou chorando no quarto. Eu terminei o banho. Terminei o banho. Terminei de me arrumar. Fui no quarto tentar acalmar ela um pouquinho. E depois que eu vi que ela tava ainda chorando, eu virei as costas, saí e fui usar. Eu saí. É, eu já tava viciadaço. Saí de casa. Naquela mesma noite que eu falei pra ela. E daí a droga vira fuga pra qualquer problema, né? Sim. Exatamente. Puta, eu vou cheirar, então, mas o meu dia vai ficar legal. Vira... Vira... Assim, é tipo... Putz, meu time perdeu. Vou usar droga. É. Porque eu tô triste. Putz, meu time ganhou. Pô, vou usar droga porque eu tô feliz. Entendeu? Vira motivo pra tudo. E aí... E você arrumava dinheiro pra comprar? Então, é... Assim... Começou a vender, sumir as coisas de casa. Não, não. É, não. Isso ele nunca fez. É, eu nunca vendi nada dentro de casa. Se for somar mesmo, desde os 14 eu comecei a fumar, eu tô com 24, foram praticamente 10 anos de uso de substância, né? Nossa. Foram praticamente 10 anos de uso. E assim, eu sempre, o que eu falo assim, nossa, essa época eu usei, foi a época que eu mais usei, só que aí eu lembro de outra época que eu usei mais ainda. Então, você parou super recente também. Eu parei, vou fazer... 10 meses. 10 meses. Vou completar 10 meses no final desse mês, só vou completar 10 meses limpo. Então, foram 10 anos de uso. Óbvio que a minha droga de preferência é o álcool e a cocaína, mas eu usei outras drogas também. Não cheguei a usar crack, não cheguei a usar nenhum injetável, tipo metafetamina, heroína, nunca cheguei a usar, até porque esse tipo de droga aqui no Brasil não é muito acessível. Então, minha droga de preferência era a cocaína. E aí, quando eu tava com, nessa época, com 17, eu sempre fui de trabalhar muito, né? Sempre fui de trabalhar. Sempre tava em algum emprego, sempre tava de algum jeito pra conseguir ganhar dinheiro. Mas nessa época dos 17 anos, ele tava vendendo brigadeiro na escola, tá? A gente ajudou e o que ele ganhava do brigadeiro, eu... Nessa época eu tava... Não, mãe, tô poupando, tô investindo. Nessa época foi bem difícil pra conseguir emprego, porque eu tava com 17, nenhum lugar pegava por causa do exército. Ah, você vai completar 18, putz, então não pegava. Aí eu falava, meu, eu preciso... eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Não dá, não consigo ficar sem. E era só pra sustentar o vício. Aí, ela e minha avó... Nossa, coitada. Ela e minha avó me ajudaram, fazia os brigadeiros junto, eu ajudava a fazer em casa. Eu saía de casa com 50 brigadeiros, vendia a cada um um real. E eu ia pra escola, vendia na escola, né? Porque eu conhecia a escola toda, né? Praticamente. Eu sempre fui muito extrovertido, então eu sempre fiz muita amizade fácil. E aí, eu entrava na primeira aula... Vendia cinquentinha por noite. Eu entrava na primeira aula, vendia ali os 50 brigadeiros. E aí, na segunda aula, como é no período noturno, eles abriam pra quem chegava atrasado pro trabalho, essas coisas, pudessem entrar na aula. E eu saía. E eu saía na segunda aula. E isso você ainda não sabia, né? Você ficou sabendo depois. Isso também foi um indício, porque eu comecei a falar, cadê o dinheiro, João? Cadê o dinheiro? Como assim? Ah, mas estão me devendo. Ah, pegaram o fiado. Ah, né? E aí, consequentemente, o uso de drogas faz você mentir demais. Você fica um mentiroso profissional. Todo adicto mente. É, mente muito. Mente demais. É um defeito de caráter que eu desenvolvi e que eu ainda, até hoje... Mas isso é da droga ou eu desisto de caráter? É. Muitas das vezes, isso é um comportamento que eles desenvolvem por uma certa necessidade. Por quê? Porque não é bem visto. Sim. Porque não é aceito, né? Porque não é uma coisa... Então, eles acabam desenvolvendo mesmo o hábito de mentir pra se preservar, né? De julgamentos, de então... E aí, se torna um hábito ruim, né? Se torna um hábito muito... Às vezes, hoje em dia, às vezes eu minto por coisa besta, sabe? Assim, tipo, nossa, é... Ah, eu não vou querer ir falando com algum amigo, alguma coisa. Ah, eu não vou querer ir amanhã porque invento alguma desculpa. Eu falo, meu, por que eu não falei a verdade? Por que eu não falei? Não quero ir porque eu não quero ir. Entendeu? Às vezes, eu minto sem necessidade alguma. E aí, eu vejo que, pô, isso é costume da minha vida que eu tinha antes. Eu tenho que... Eu vou me pontuando. Sim, sim. Quando eu vejo que eu comento alguma coisa que era do João Antigo. E aí, eu vendia brigadeiro e eu conseguia sustentar. Consegui usar a droga com esse dinheiro, né? E aí, consequentemente, ela descobriu. Eu contei, falei, mãe... Aí, eu repeti de ano, quando eu tava com 17 anos. No último ano do ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, eu repeti. Aí, ela falou, ó, eu sei de tudo que você tá fazendo, eu sei o que você tá usando. E eu estudava isso com o Caetano, né? E eu não queria internar. Porque, assim, Ju, eu penso até pelo... E o pai? Você chegou a conversar com o pai? Eu cheguei, na época, a chamar ele uma vez pra conversar e foi a pior coisa que eu fiz. Porque, infelizmente, ele acabou usando isso como uma forma de querer ter um acesso até a mim e não realmente na preocupação com o João. É, porque eles já tinham separado, né? Já. Ao ponto de ele levantar uma calúnia de uso de maconha na mãe dele, né? Na avó dele. E aí, querer me ligar pra falar. E eu falei, não. Eu sabia que a maconha não era a praia dele. Porque até isso foi muito interessante. Quando ele contou, ele se abriu. Então... Mas, nesse período, Ju, eu já tinha conhecido outra pessoa. Ah, garoto. E é outro adicto. Ah, não! Ah, que eu vou embora. Como assim? Nossa, conheceu... Conheceu atendendo na clínica ainda. É outro adicto. E é interessante pensar nisso que... E você tá com ele hoje? Tô com ele até... Oito anos. Oito anos já. E ele... Mas ele não teve recaída nesse período. Ele teve só no primeiro ano de casada, né? Que foi só mais no álcool mesmo. E foram... Porque ele era... Esse, o meu marido hoje, ele é uma pessoa que também ficou muito tempo... Ele ficou muito tempo em sobriedade. Depois ele ficou muito tempo recaído. Então, ele, no início, né? Muitos dos dependentes têm uma certa dificuldade em retomar a vida. Em organizar a vida. É tudo muito novo. O próprio programa de Narcóticos Anônimos fala, né? É uma nova maneira de viver. Então, ele teve essa dificuldade inicial. Eu tive muita paciência. Porque eu conheço bem a área. E pelas questões de personalidade, né? Do caráter do meu marido. Eu vi que ele tinha, sim, potencial pra ficar bem. E não deu outra, né? Ele passou esse período... A gente fala um período recaído. Ele sempre trabalhou na área. Agora que ele tá... Ele tava como coordenador na clínica. Ele já é terapeuta em dependência química. Foi a que eu me internei na última vez. Ele tava como coordenador. Aí, ele saiu recentemente. E agora ele tá trabalhando comigo. É, ele saiu recentemente. E você nunca experimentou? Só uma curiosidade. Porque quantas pessoas ao seu redor, hein, Paty? Não, ele nunca usou nada. Se você perguntar pra mim, qual a droga que você já usou? O álcool. É, nunca... Sim. Mas se você perguntar pra mim, quantas vezes você ficou bêbada? Uma. Entende? Porque ela tem 50 anos, tem uma carinha de 35. Viu, gente? Que a droga destrói. Destrói mesmo. Não é, Paty? Carinha de 35 aqui? Ela, no máximo, toma uma tacinha de vinho. Muito raramente. E já fica assim, toda sonolenta, já quer deitar. Maravilhosa. Então, e aí, assim, ele foi uma pessoa muito auxiliadora nesse processo, inclusive com ele. Tanto pra mim também. É, pra mim também. Ele me ajudou muito. Que bom. Eu dei muito trabalho, às vezes, assim... Então, ele me deu mais apoio, ele me deu mais estrutura pra lidar com a dependência do João do que o pai biológico. Às vezes, eu sumi. Que história interessante de você, gente. Eu ia falar assim, me atualiza, João. Porque são coisas que é só ele pra atualizar. Pela última informação que eu tive, o pai dele tava na rua. É, então. Meu pai atualiza. Meu pai de sangue. Eu não tenho notícias do meu pai de sangue. Acho que tem uns... É mesmo? Uns três meses. E a última notícia que eu tive dele é de que ele tava desaparecido. Jura? Ai, que judiação, gente. Tava desaparecido. Minha avó conseguiu chegar e encontrar ele ano passado, antes de acabar o ano. Ele já estava três meses sumido. Que já estava três meses sumido. Aí, ela conseguiu encontrar ele em dezembro, antes de acabar o ano. Aonde ela encontrou ele? Perto do Sacomã. Perto lá do nosso bairro. Nas ruas. Nas ruas. Como catador de reciclagem, né? E aí, encontraram ele. Aí, ela resgatou ele, né? Pegou, falou, não, vou te internar. Só que aí, antes de acabar conseguindo internar, ele conseguiu fugir de novo. Com dinheiro. Com roupa, com as roupas dele, com as coisas dele. E sumiu. E aí, eu estou, desde o começo do ano, sem notícias. Provavelmente, deve estar na rua. E provavelmente, deve estar usando, porque... Então, nas duas vezes que eu precisei de ajuda, foi o padrasto, né? Que eles chamam de pai também. Eles conseguiram uma relação muito boa. O Ítalo, eu considero ele como meu pai. Porque ele faz muito... O Ítalo tem filhos também? Tem um filho. Ele tem um filho de outro casamento. Mas eu considero o Ítalo como meu pai. Ele faz muito por mim. Porque oito anos... Ele faz muito por mim, assim como o ensinamento, sabe? Como ser... É... Obridade, coisa de honra, ética. Essas coisas ele me ensina muito. Desde quando ele entrou na vida da minha mãe. Desde quando ele entrou. Ele conseguiu conquistar o meu irmão muito mais fácil do que eu. Porque quando ele entrou, eu estava naquele mundo de droga. Mais rebelde, mais adolescente. Quando ele entrou, eu estava mergulhado no mundo da droga. E meu irmão, ele era... Dez anos. Criança. Ele era neném. Tinha dez anos. Então, ele jogava videogame com meu irmão. Ele conquistou... Pegou meu irmão muito mais rápido que eu. Eu fui um pouco mais resistente. Porque eu estava no mundo das drogas. Eu estava usando muito. E ele... Ele sem obrigação nenhuma comigo. Muitas vezes ele foi me buscar... Porque eu sumia. Quando eu ia fazer esse tipo de coisa errada, eu sumia. Eu apagava, eu desligava o celular. E ela ficava super preocupada. Eu desligava o celular ou não mexia. Ficava assim... Incomunicável para eu poder usar droga em paz na rua. Sem ninguém me achar. E aí, quando eu conseguia um contato comigo, ele pegava. Ele pegava o carro e ia me buscar onde eu estava. Falava, mano, onde você está? Eu vou te buscar agora. Me acompanhou em delegacia. Me acompanhou em hospital. Ia, me buscava, me resgatava. Ele fez muita coisa por mim. Sem nem ter responsabilidade nenhuma. Nem antes de casar ainda. E na primeira vez que eu resolvi internar ele, foi para ele que eu liguei. Foi para o meu marido. É, para me internar. Falei para ele, liguei para ele chorando e falei... Eu decidi que eu vou internar o João. Porque aquilo que eu estava falando, a internação, dentro daquilo que eu já conheço da área, eu penso, particularmente eu, que tem que ser a última opção. Porque internação, você tira a pessoa da sociedade. Então, não é bem interessante, mas às vezes é a única saída. Porque a pessoa está tão perdida no uso de substâncias e as substâncias atuam no cérebro. Então, a pessoa altera a sua forma de pensar, de sentir e de se comportar. Então, muitas das vezes é necessária uma intervenção, até de familiar. Hoje, temos a lei que permite a um familiar internar pelo menos por três meses, por 90 dias, para que haja essa retirada inicial. E aí, depois, a pessoa entra em processo de desintoxicação, dentro de uma clínica, por exemplo, e de conscientização. E aí, ali é que a gente espera que a pessoa possa retomar o controle da sua própria vida. Então, inicialmente, é um processo que às vezes a gente usa, utiliza, na tentativa de salvar a pessoa. Porque o uso, como você falou, Ju, sobre os dados que você levantou, infelizmente ela é uma doença progressiva, ela é incurável. Então, até quando a gente fala em incurável, não existe ex-drogado. Existe o dependente que vive em recuperação. Porque a alteração neuroquímica que ele provoca no cérebro não tem volta. Ela é irreversível. É isso que eu falasse, tudo que fez com o teu corpo já está lá. Fica ali. Então, ele... Por isso que é sugerido, até dentro do programa de 12 Passos, né? Então, evite pessoas, evite lugares, para que você não acione seus gatilhos, memória eufórica, né? Gatilhos mentais. Para que aquilo que está ali, estacionado, bonitinho, não seja novamente acionado. E aí, a pessoa se vê como uma fissura, por exemplo. Isso. 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 Eu estudava lá. Então, eu comecei a usar a sua caetano. Matava a aula, usava lá. Então, era tudo ali. Tem uns lugares na sua caetano que se eu ando ali, me dá dor de barriga. É, começa a ficar... Jura, é uma reação biológica. É, começa... Eu fico com dor de barriga, começo... Eu me arrepio inteiro. Então, começa a me dar memória eufórica, né? E aí, eu tive que ir para lá esses dias, para ir no banco. E aí, eu mandei mensagem para ela. Eu falei, mãe, eu estou assim, assim, assim. Não estou legal, mano. Isso está acontecendo. E eu sabia o que era. Eu sabia o que era por causa da droga, por causa do ambiente que eu estava andando. E aí, ela não me respondeu na hora. Aí, eu falei, o que eu fiz? Eu fiquei conversando com o meu irmão. Meu irmão me respondeu na hora. E aí, eu fiquei distraído no celular, conversando com ele. Fui atendido no banco. Peguei e fui embora. Na mesma hora, peguei e fui embora. Nossa, não existe estratégias, entende? Para você manter. Porque eu... Hoje, eu quero me manter limpo. Antigamente, se eu não quisesse, eu ia usar como desculpa. Eu falei, ah, eu fui para a Santana, me deu vontade. E a bebida? Como que você faz uso hoje? Então, eu não bebo. Não pode beber porque te traz gatilho de querer usar. Se eu... Assim, eu falo particularmente de mim. Vão ter outras pessoas que podem ser dependentes e tudo mais, que podem falar ao contrário. Mas eu, se eu for... Por exemplo, no trabalho. Muita gente lá no meu serviço hoje, eles bebem socialmente, né? E às vezes acaba o expediente, assim. Eu saio de lá 10 horas, acaba o expediente. Eles falam, vamos lá, bebeu hoje, vamos. Aí eles vão. Eu contei o meu problema para eles. Eles nem me convidam. Mas eles vão, eles pegam e vão. Se eu for, eu vou começar a beber com eles ali, eu vou tomar uma garrafa de cerveja com eles. Depois dessa uma garrafa de cerveja, eu vou sumir. É, nossa. Eu vou sumir porque eu vou querer... Eu vou arranjar dinheiro, vou para a biquinha, vou querer comprar minha droga, e vou querer usar a droga e beber o resto da noite inteira. Eu não vou conseguir parar. Essa é uma consciência bem difícil, né? Quando você admite que você perdeu o controle da sua vida perante as substâncias. Então, a aceitação é a parte mais complicada para o dependente. E aí foi dentro desse processo que ele... Quando eu soube em 2021, eu fui fazendo todo um... Oferecendo ajuda. Então, ele com 17, 18 anos eu soube. Aí eu ofereci tratamento psicológico, não foi, Jair? Não, você me mudou de escola. Fui estudar pertinho de casa. Ela falou, você repetiu, eu sei o que você está usando. Você vai estudar pertinho de casa agora. Boa. Eu fui fazendo primeiro umas alternativas de dia, não põe ele à noite. Debaixo dos meus olhos, aí eu comecei a estudar de manhã. Aí, nesse ano, eu lembro que eu fiz o uso de droga, esse ano, apenas duas, três vezes. Duas ou três vezes só. Esse ano, eu foquei no estudo, fiz muita Anisade Nova. Mas esse ano você ainda usou? Nesse ano que ela me mudou de escola. Ah, tá. Esse ano dá escola, tá. É, dá escola. Agora está dez meses limpo. É que eu estou mais dez meses limpo. Aí, nesse ano que ela me mudou, eu ainda fiz... Eu fiz o uso três vezes nesse ano, mas eu me mantive muito bem, porque eu fiz Amisades Novas. Conheci uma menina nova, comecei a me relacionar com uma menina. Ah, legal. É isso que eu até ia perguntar das suas relações. É, comecei a me relacionar com uma menina. Aí, não deu certo. Aí, a gente ficou junto até metade do ano, aí não deu certo. Aí, eu... Aí, não deu certo. Por causa que não deu certo, eu fui e usei. Entendi. Aí, eu usei uma vez nesse ano. E, assim, mas foi... Era muito mais diferente. Não era mais, assim, aquele uso que, tipo, que eu fazia todos os dias. Teve época que, antes de eu... Quando eu repeti de ano na escola, eu usava todos os dias, de segunda a sexta. Só não usava sábado e domingo, porque eu ficava em casa. Se eu pudesse sair de casa sábado e domingo, eu usava também. Ah, teve umas histórias assim, Jô. Aí, vamos contar pra... Hoje, a gente dá risada, tá? Mas, por exemplo, o meu menino mais novo chega perto de mim, eu dormindo. Eu estava até com uma amiga minha, da faculdade. E ele chegando, assim, de noite. Não sei se era duas da manhã. E eu acordei, assim, falei, o que foi, André? Aí, ele... Cadê o João, mãe? O João, não. O André falou, o João sumiu. O João sumiu. Eu saí de casa de madrugada. Não! Eu saí de casa de madrugada. Aí, falei, como assim? Mãe, o João sumiu. Foi no ano do... Foi nesse ano da escola. Foi nesse ano da escola, que eu pus ele pra de manhã. Eu falei, como assim? Aí, já... Um dia qualquer, ele deu uma... Não, deu um pedido. Ele tinha pedido pra sair. Eu falei que não. Não, você não vai sair. E eu queria sair. Eu já tinha... Ah, entendi. Era uma balada à noite. Era. Era sair com os amigos. Eu ia sair com os meus amigos da escola pra São Caetano. Sim. E aí, eu comecei a beber na esquina de casa. Com um amigo meu. Que esse meu amigo, o Theo... É o Theo. O Theo Doro. Ele tá até fazendo psicologia também. E aí, eu comecei a beber com ele ali. E... E aí, ele falou... A gente começou a ver os status dos nossos amigos na festa em São Caetano. E aí, ele falou, meu, vamos. Aí, eu falei, vamos. Aí, eu peguei... Entrei dentro de casa. Já fiz de casa o pensado. Falei, vou pegar dinheiro. Porque eu sabia que eu já ia usar. Entendi. Aí, eu falei, fui. Peguei dinheiro. É, a bebida já automaticamente... Já. Aí, eu li e li. Chama muito. É um complemento, né? Chama muito. A bebida, ela chama muito. Aí, ligo e ele não atendia. Ligo e não atende. Aí, ela tava dormindo com a amiga dela, a Adriana. Ela tava... A Adriana foi dormir em casa. A Adriana também é uma amiga da família. É... Que ela fez na faculdade. Tem amizade há muito tempo. E aí, elas estavam juntas. Aí, eu falei pro meu irmão. André, se a mãe me perguntar, fala que eu fui comprar cigarro. E aí, eu saí duas horas da manhã e... Meu, sumi. Sumi. Aí, ela começou a me ligar. Era o quê? Três horas da manhã. É, ele não atendia. Aí, eu liguei pro amigo. Porque eu também sempre procurei ter o número dos amigos. Ligava pro meu amigo. Aí, eu comecei a sair... Como é que foi a história que você falou que você quase morreu? Ah, foi a última vez que eu sei. Agora, já é mais recente. Foi a última vez que eu sei. Ah, então é legal você contar esse relato, né? É, a primeira vez. Dessa última vez, decisão de parar. Foi, da última vez que eu usei. Foi quando eu quase morri. Quando foi 2021, que eu vi que a coisa tinha saído muito do controle. Porque é assim, João. Eu entrava em casa, entrava no quarto dele. Era garrafas vazias embaixo da cama. Era... Era... Era degradante. Degradante. E eu falava, João... Porque é aquilo que eu falei. Deixa a internação como última opção. Então, eu falava assim, João. Você já perdeu o controle da sua vida. João, você tá vendo que a coisa não tá bem. Eu vou te internar. Eu falava, vou te internar. Ela avisava, ela avisava. Eu vivia falando. Vai chegar um momento que não vai dar mais. E eu falei que se você perder o seu trabalho... Ele trabalhava com um sobrinho meu. Se você perder o seu trabalho, eu vou te internar. E aí, teve um dia que o meu sobrinho ligou pra mim e falou... Patrícia, tá acontecendo isso, isso e isso. A coisa tá fora do... Não, você tem que contar. Calma. Você tem que contar direito. Porque eu tive um relacionamento muito grande. Uns três anos, quatro, quase praticamente quatro anos com uma menina. E durante esses... E nesses quatro anos, eu não fiquei limpo. Os quatro anos. Ela sofreu comigo também, infelizmente. Mas era bem pouco. Infelizmente. É, ela sofreu, mas sofreu pouco. Ou sofreu muito, não sei. Só ela pra dizer. Mas eu dei muito trabalho pra ela com droga. Eu cheguei a mentir pra ela também. Teve períodos, vezes que eu mentia pra ela e ia usar. Ou teve vezes que eu fazia igual que eu fazia com a minha mãe. Eu sumia e aí ela ficava preocupada, eu ficava desesperada. E aí eu sumia porque eu já tava indo usar. Não eram todas as vezes que eu fiz isso. Eu fiz poucas vezes, até porque eu dava valor pro relacionamento. Realmente gostava dela. Então, eu não fazia isso com frequência. Foi poucas recaídas que eu tive. Mas no nosso relacionamento, com ela, eu dei muito trabalho com álcool. Eu bebia muito no meio da família dela. Eu fazia muito consumo do álcool, porque a família dela também bebia bastante. E aí eu sempre era o cara que passava do limite. Eu sempre era aquele que ficava chato, que passava do limite, que não conseguia parar de beber. Que, assim, eu acompanhava os tios dela sempre. Os tios dela viravam à noite bebendo, eu virava à noite com eles bebendo. Amanhecia, às vezes eu nem tomava café da manhã. Ela era abrindo latinha de cerveja pra continuar bebendo. Então, assim, aí acabou que no final, no último instante, assim, eu virei pra ela e falei, eu terminei. Eu rompi o namoro. Eu falei, ó, eu vou terminar com você, porque eu quero viver isso. Eu quero usar. Eu quero usar. Eu quero usar droga. E eu falei, você não merece viver isso comigo, mano. Você merece alguém que te dê tudo. E eu peguei e falei, eu vou terminar por causa disso. Eu terminei porque eu escolhi a droga, infelizmente. E aí, nesse período, quando eu terminei, eu me arrependi muito. Eu fiquei muito triste, óbvio. E aí, eu descontei muito mais ainda na droga. E aí, foi o período onde eu vivi muito no Heliópolis. Muito, muito. Nossa, vivia... Moramos próximo ao Heliópolis. Vivi enfiado lá dentro. Que é? Qual bairro? É a região do Sacomã. Ah, Sacomã. Vivia dentro do Heliópolis. Era baile todo final de semana, todo dia. Me envolvi com várias meninas. Mas você trabalhava. Mas aí, no espírito, você sabia, Pátia? Sabia. Eu percebia tudo. O uso de cocaína não era uma coisa... Era meio velada. O marido falava, né? O Ítalo falava. Ele tá usando. Eu falava, não tá. Né? Porque eu pegava... Eu ia lavar a roupa. Não, eu ia lavar a roupa, eu achava. Entendi. Achava. Até que, realmente, chegou esse dia. Meu sobrinho ligou e falou, a coisa saiu do controle. E aí, assim... Ele já tava guardando droga dentro de casa. Eu não sabia. Eu tava fazendo venda de droga. Eu tava fazendo venda de outras drogas. Pra conseguir sustentar o vício da minha droga. Mesmo ainda trabalhando. Mesmo trabalhando. Aí, chamei o marido. Aí, ela me internou a primeira vez. Aí, ele veio pra outra unidade de onde eu trabalhava, em Suzano. Foi em Suzano. Eu fui internado, fiquei três... Aí, foi involuntário. Mas não, ele não queria. Foi involuntário. Eu não queria. Foi involuntário. Ela chegou no meu serviço. Eu tava trabalhando. Ela chegou no meu serviço e falou, eu vim aqui pra te internar. Mãe é mãe, né? Eu e o Ítalo. Eu olhei assim, eu fiquei incrédulo. Eu falei, não acredito que você tá conseguindo. E eu juro que eu fiquei com medo que ele fosse sair correndo. Aí, ela me internou. Fiquei três meses internado. Era pra ficar quatro. Essa foi, calma, a última? A primeira. A primeira vez, tá. Porque aí, vai chegar onde você perguntou, Ju. Aí, eu... Aí, ele ficou três meses, saiu. Fiquei três meses. Eu fiquei... Aí, eu perdi todos os meus contatinhos. Tava cheio de contatinhos. Nossa, meu Deus do céu. Só a gente... Tô indo fazer um intercâmbio. Só a gente que não prestava. Meu Deus, sério. Foi... Aí, ele voltou pra menina. E a única pessoa que me perguntava de mim, todo dia... A gente tinha ligação. Quarta-feira, tinha ligação com a família. Todos os dias que ela me ligava, a única pessoa que perguntava de mim, sempre era a minha ex. Sempre perguntava. Vai voltar, hein? Como que ele tá? Ele voltou. Ah, eles voltaram. Aí, eu saí da clínica, bem. Sem usar, né? Saí limpo, tal. Saí da clínica. Aí, eu voltei com ela. Cheguei a voltar com ela. E aí, a gente ficou junto uns cinco meses, eu acho, né? É, porque três meses depois, ele já voltou a beber. Porque ele queria. Porque eu... Aí, eu não queria parar de beber. Eu falei, não, eu consigo ficar sem usar droga, mas eu consigo continuar bebendo. Eu caí nessa... É o erro. Eu caí nessa ilusão. Que ilusão, nossa. Eu caí nessa... Nessa ilusão aí. Aí, eu falei, não, eu vou conseguir continuar bebendo sem usar. E aí, não deu três meses com eu voltando a beber, eu voltei a usar. Voltei a cheirar, escondido dela. Aí, eu falei, pô, de novo, eu tô usando droga escondido dela. Ela não merece isso, velho. Não dá pra ficar fazendo isso com ela, mano. Nem com ela, nem comigo, nem com a minha mãe. E aí, a gente voltou... Aquela vida dupla, né? A gente voltou, a gente ficou uns cinco, seis meses junto. E aí, depois, eu separei de novo. Só que, dessa vez, quando eu separei de novo, ela ficou muito mal. Então, e aí, ele separou exatamente porque ele falou, não é que eu deixei de gostar dela. Eu separei porque eu queria usar droga. Queria usar droga. E aí, entra a parte bem ruim da história, tá? Ele vai aprofundar. Aí, eu separei. Aí, ele separou. Quando eu separei dela, né? E falei, meu, vou viver de novo esse Heliópolis. Vou mergulhar de novo, de cabeça, nesse Heliópolis. E aí, eu fui de novo, voltei a ter de novo amizades que não levavam pra frente. Hoje em dia, eu vejo que não leva nada. E eu me envolvi com outra menina, que essa outra menina também fazia o uso. Também fazia o uso de... Ih, que perigo. Ah, e se encaixou, né? Fazia o uso de... Quando eu conheci ela, ela fazia o uso de cocaína junto comigo. E... Fazia o uso de maconha diariamente. Eu nunca gostei, né? Então, eu, tipo, a maconha nunca me atraiu. E aí, a gente saía junto, bebia e tirava junto. E foi, nossa, pronto. Me apaixonei. Nossa, me apaixonei. Meu Deus, mulher da minha vida. Eu saí de casa. Achou uma que não vai mexer os tacos agora. Isso, João. Eu saí de casa. Hoje, ele tem consciência, né? Porque não era um sentimento pela menina, mas era a facilitação, a condição. Nossa, nosso relacionamento, assim, os primeiros seis meses, a base do nosso relacionamento era o uso de droga junto. Isso foi um período de um ano e meio, tá? E aí, ele falou, mãe, eu tô indo morar com ela. E eu saí de casa. Fui morar com ela no Heliópolis. Nossa. A gente chama num quartiço, tá? Agora, você imagina isso pra mim. Num cômodo. Fui morar num cômodo. Nossa, e você já teve certeza de ir na hora? Já, não. E a questão, até antes dele tomar essa decisão, era assim. Eu sempre aprendi, desde que antes de eu ser psicóloga, há alguns posicionamentos que familiares precisam ter. Ela falou, tem que deixar viver. Pra poder... Pra que eles possam, talvez, aí, realmente ter um despertar. É uma linha tênue, Ju. Mas é um risco também, né? Então, é uma linha tênue. Porque, assim, ó. Assim como a gente tem que aceitar, como família, né? Tem que aceitar que eu sou impotente, né? Ao meu familiar dependente de drogas. E você meio que, entre aspas, né? Você larga a mão, deixa. Você sabe que ali existem duas saídas. Ou ele vai morrer. Sim. Ou ele vai ter um despertar. Sim. Pelas consequências do uso. Muitos demoram muito pra ter isso. Porque as famílias, num desespero muito grande, elas querem poupar tanto. Porque tem medo que morre. E aí, eles não deixam a pessoa vivenciar e sofrer as consequências. Então, às vezes, atrasa. Mas o risco de morte tinha. Eu sempre soube. E como que eu trabalhava isso dentro da minha mente? Ele cresceu sabendo tudo. Ele cresceu aprendendo, ouvindo. Eu ministro... Agora eu tô sem. Mas eu sempre ministrei cursos na área. E ele me ajudava. A dar o curso. A dar o curso. Então, eu falava. Ele sabe. Ele tem consciência de tudo. Ele sabe que se ele resolver parar, ele sabe onde buscar ajuda. E eu não tenho... Eu sou impotente. Eu não tenho mais o que fazer. E aí, eu comecei a colocar limites. Antes dele sair de casa, eu começava a colocar limites. Então, olha. Se você chegar em casa depois das 11 da noite, eu falava. Você não entra mais em casa. Nossa, eu chegava... Tinha vezes que eu chegava de madrugada e ela trancava a porta. Eu trancava. Eu ia dormir no consultório dela. Você tem que falar. É porque o meu consultório é nos fundos, tá? Da minha residência. Eu ia dormir no quarto. Você tem que falar e cumprir. Então, eu falava. Não, eu não vou ser conivente com o que você tá fazendo, né? Então, eu falava. Tem um horário. Se você passar daquele horário, você não vai entrar mais em casa. E aí, isso foi fazendo com que cada vez mais ele ficasse mais lá dentro da Heliópolis. Nossa. Até ele alugar lá um... A gente chama de quartiço. Com essa ex-namorada. Que ano que foi isso? Isso agora. Isso foi ano recente. Foi ano passado. Foi ano passado. 2002, 2023. Ano passado foi o ano que eu separei. 2022 foi o ano que eu fiquei com ela. E aí, você continuou na faculdade usando também. Não, não. A faculdade começou esse ano. Ah, então tá. Eu comecei esse ano na faculdade. Eu tava sem estudar, sem nada. Eu tava só... Eu sempre só no trabalho. E assim, aqui eles trabalham a minha boca. Porque quando o independente tá na ativa, no uso, não se mantém nenhum emprego. Sim. Eu ficava sete meses num... Saía. Saía. Ficava oito meses num... Saía. Porque a prioridade da vida é a droga, né? Então, é. E assim... Você vai trocando tudo. Namorada, emprego... Aí eu fiquei... Aí eu vivi com ela. Meu, vivi assim... No começo, a gente usava junto. Depois ela começou a querer proibir eu de usar. E aí... Meu, eu falei... Não vai me proibir de usar, velho. Comecei a mentir escondido. Comecei a usar escondido dela. Teve períodos... Na última casa que a gente morou, que a gente se mudou de casa, acho que duas vezes, na última casa que a gente morou, eu usava todos os dias no trabalho. Usava pra trabalhar. Eu usava pra trabalhar. Trabalhava o período todo do trabalho sobre efeito da droga. E chegava em casa sobre efeito de droga. E escondido dela. Sem ela saber. E pra disfarçar... E ela era muito... Ela tinha muito mais a malícia de saber se eu tava ou não. Porque ela também usava. Claro. Então, pra esconder, era muito difícil. E aí, aquilo começou a... A coisa... A minar a minha mente. Eu, tipo, não aguento mais isso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. E... E aí, a gente... E aí, eu tinha conta de casa. E eu tava no emprego. Que o emprego não dava nem direito o dinheiro pra eu conseguir usar a minha droga. E aí, tinha as contas de casa. Tinha o aluguel. Tinha as coisas. Deus ajudando um pouco, né, Paty? Então, e eu falava assim, ó. Conta sua, eu não pago. E aí, começou a virar... Começou a virar uma bola de neve. Começou a virar um caos. E eu e ela, a gente... A gente... Ela tem borderline, né? Ela é borderline. E ela tinha uns surtos. A gente brigava muito. A gente entrava em conflito muitas vezes. E aquilo... Nossa, e foi virar uma bola de neve. Foi virar um pesadelo. Teve uma hora que eu cheguei em casa. Esse dia, eu tava sobrefeito. Cheguei em casa e falei... Mano, eu não aguento mais. Eu não quero mais. Eu não quero terminar. Ah, eu não vou mentir. Nossa, curtimos até não aguentar mais, meu. Sim, teve uma parte boa. A gente usava droga e a gente bebia de segunda a segunda. Era segunda a segunda. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Todo dia. Eu não sei como. Eu não sei da onde eu tirava energia pra trabalhar. E você tava em qual emprego essa época? Nessa época que a gente tava usando muito, que a gente usava todos os dias, eu tava no emprego home office. Ah, entendi. Eu trabalhava no notebook. Ele trabalhou no home office, depois trabalhou ali numa empresa no Sacomã, e por último numa lanchonete. Foi esse período. Três empregos em um ano e meio. E aí, a gente usou... Era assim, era festa o tempo todo. Eu não sei da onde eu tirava energia pra usar a quantidade de droga que eu usava no rolê e depois trabalhar. Eu não sei da onde eu tirava energia. E ela, desculpa, ela trabalhava também? Ela não. Ela teve um período que ela trabalhou, mas ela perdeu o pai muito nova. Então, ela ganhou uma pensão. Ela ganhou uma pensão que acho que é um salário mínimo, né? E aí... E ela... Até hoje ela usa? Você sabe o que ela tá hoje? Depois que eu rompi, eu não tive mais nenhum tipo de contato. Depois que eu fiz o tratamento, né? Eu rompi, né? Eu terminei com ela. E depois que eu terminei, eu me afundei mais ainda. Em um mês. Usei mais ainda. Usei muito. Usei muita droga. Nossa, usei muita droga. Muita. Eu fui pro fundo do curso. E eu em casa. E eu rompi, eu falei, mãe, vou botar uma hora em casa. E usava droga em casa. Não. Ah, chegou a usar escondido de mim. É, porque imagina, né? A única coisa que eu trouxe da... Poucaína é uma droga de esquerda. Porque ainda se é maconha ou outra coisa, você sente o cheiro. Agora é poucaína, meu. Eu cheguei... O marido sentia. Ele falava pra mim, eu sinto o cheiro de éter nele. Sério? É, porque a química é muito forte. Ai, gente, como os óreos se conhecem, né? Sim. Eis os óreos. Sim. E aí, eu cheguei em casa só com o gato. Eu separei, falei, eu terminei. Cheguei em casa só com o meu gatinho na caixa de papelão. E falei, mãe, eu rompi, vou voltar a morar aqui. Porque eu sempre falava pra ele, ó, o dia que você quiser voltar, o dia que você sabe que eu tô aqui, o dia que... Mas eu deixei. Eu deixei. Eu falei, eu sou impotente, eu não consigo lidar com essa situação. Sim, eu imagino. Eu seria igual. Continuei trabalhando na lanchonete, no bar. Nesse bar, na lanchonete, eu bebia muito. Lá também, eu bebia muito. Todo final de expediente, eu bebia. E aí, eu continuei fazendo uso. O cara estava o salário já, né? Continuava fazendo uso da cocaína. É, fui usando, fui usando. Arrumei outro emprego com o Bruno. Foi. Fui trabalhando. Aí, meu, eu sei que eu usei muito. Fui usando, fui usando, fui usando. E teve um dia que, de madrugada, teve um dia que eu saí do trabalho. Foi, isso foi já no dia que eu quase morri. Eu saí do trabalho, já estava tudo maquinado na cabeça. Não, eu vou sair, eu vou receber tanto, eu vou pegar tanto de droga, tanto de álcool, vou para casa. Saí do trabalho, passei na favela, fiz o corre, peguei minha droga, peguei bebida, fui para casa. Fui para casa, fui lá para casa. Nossa, foi. Cheguei em casa com copo de bebida, já estava pela metade, já estava terminando, usando, né? Aí, eu cheguei, fiquei usando escondido no quarto, fiquei, era a coisa mais normal do mundo, eu usar droga no quarto escondido. E eu fiquei usando, e aí a droga acabou, eu falei, vou tentar dormir, né? Mas cocaína para dormir, nossa, não tem como. É, imagino, gente, você comprou bebida e cocaína. Eu me dopei de remédio, eu tomo uma medicação até hoje, faz muito bem para mim. Para dormir? É, para bipolaridade e antidepressivo. Só que elas dão muito sono. Entendi. E aí, eu, quando acabava a droga, eu fazia isso, eu tomava a medicação para me dar sono e enchia a cara de álcool para poder apagar. Eu fiz isso, mas não consegui dormir naquela noite. E aí, eu virava, um lado virava para o outro, não conseguia dormir, não conseguia dormir. E aí, eu peguei e saí de madrugada. Estava frio. Nossa, que frio que estava aquele dia. Eu coloquei duas calças. Isso ano passado, né? Isso ano passado. Maio? Tá, maio do ano passado. E aí, eu estava frio demais, coloquei duas calças, duas blusas. Falei, estou com tanto de dinheiro aqui ainda, vou pegar mais. Aí, eu fui, três horas da madrugada, fui lá para a favela. Gente. Comprei mais droga e fiquei, eu falei, não vou nem voltar para casa, daqui eu vou direto para o trabalho. Fiquei lá usando, fiquei, tipo, muito tempo lá, usei, comprei mais, usei. E aí, deu quatro horas, cinco horas, me envolvi com gente que eu nem conhecia, sabe? No meio da favela, assim, no bar. E aí, me levaram para outro lugar. E aí, um deles trabalhava na piqueira e começou a aparecer droga de graça já. Aí, quando começa a vir droga assim, sair do seu bolso, eu comecei a usar. Aí, deu seis horas, o Bruno me ligou do trabalho, eu não atendi. Ela me procurando, eu desliguei o celular. Falei, mano, aqui eu vou até onde eu aguentar, velho. Nessa hora, para a gente, só resta esperar. Aqui eu vou até onde eu aguentar, só me restava esperar. Até onde eu aguentar, aqui eu vou, mano. E aí, comecei, a droga que eu estava usando já não estava nem mais saindo do meu bolso. Era, tipo, eu olhava para o lado, já estava ali para usar, eu era só usar e voltar a beber. Entendeu? Então, aí teve uma hora que eu apaguei. Nossa. Eu apaguei e acordei no hospital. Não sei quem me levou até o hospital, não sei como que eu cheguei lá, não sei... Não tem ideia de quem te ajudou. Não sei qual foi a alma bondosa que me levou até o hospital. E que hospital que te levaram? No hospital que tinha perto lá, no hospital Heliópolis. No hospital Heliópolis, eu fui para o hospital Heliópolis. Então, alguém te levou. Alguém me levou, eu apaguei. A única, a última lembrança que eu tenho é que eu usando, eu levantando a cabeça e ficando assim, meio imóvel por uns segundos, e aí eu apaguei. O corpo, ele... Aquele dia eu usei muita droga. Isso aqui é uma quantidade muito grande em pouco período de tempo. No Brasil, Jô, os maiores índices de morte por overdose estão associados aos de cocaína e álcool. É uma bomba. É uma bomba, né? É o que causa overdose, ajuda a causar overdose. Isso, é a mistura dos dois. Porque no Brasil há muita mistura, né? Então, para começar, até você conseguir realmente uma cocaína mais pura é mais raro. Exato. E as mais puras também aumentam a chance de você ter uma overdose. Porque com menos mistura, maior potencial dela... Mais forte. Como ela é estimulante, o risco é parada cardíaca. Entende? Então, e por que a bomba? Porque as substâncias psicoativas são divididas em três categorias, né? Então, estimulantes do sistema nervoso, depressoras e perturbadoras do sistema nervoso. O álcool é depressor e a cocaína é estimulante. Então, você põe o seu cérebro para cima e põe o seu cérebro para baixo. Você estimula para cima. Então, chega uma hora da pane. Então, tanto que os famosos, né? Infelizmente, vieram a óbito pela mistura das duas substâncias. E foi o que ele fez nesse dia. Aí, eu acordei no hospital assustado, né? Obviamente, acordei no hospital assustado. Tirei o que estava, assim, no soro, nas coisas na aveia. Tirei, levantei da maca e saí pela porta da frente. Ô, super-homem demais, né? Fui embora. Peguei e fui embora. Falei, não... Meu, deu. Isso aqui deu. Aí, eu peguei... É assim, eu estava com tanta droga. Tanta droga que eu ainda estava sob o efeito, né? Então, eu estava com tanta droga no corpo. Quando você saiu do hospital. É, eu estava com tanta droga no corpo que o caminho que eu fiz do hospital até chegar em casa, para diminuir o efeito da cocaína, eu fui bebendo de bar em bar. Eu fui bebendo de bar em bar. Todo bar que eu vi, eu parava para beber. Mas, por que você não... Para abaixar um pouco o... Isso é comum? É comum. Para poder abaixar... Eu estava com... Você já sabia. Eu estava com muita droga em mim. E eu falava, mano, eu não vou conseguir... Não, é porque também pode desencadear você querer cheirar mais ou não. Eu não vou conseguir conversar com a minha mãe se eu não... Aí eu fui do hospital até em casa, parando de bar em bar, bebendo. Cara, mas você ainda estava com dinheiro, com tudo? Ninguém te roubou isso? Não, eu ainda estava... Porque eu estava com o celular... Eu acordei com o celular. Bom, você teve sorte, hein? Só com o celular. Acordei com o celular. Acordei com o celular e dinheiro. Com o celular e com a carteira. E no hospital, aí... E aí ele mandou mensagem. Eu não tinha dinheiro. Eu estava com a carteira, mas não tinha... É, hospital público, né? Aí eu fui pro... Aí eu cheguei... Aí eu estava com tanta vergonha aquele dia... Esse dia? Que eu não consegui entrar dentro de casa. Jura? Eu não consegui entrar dentro de casa. Falei, mãe, você consegue vir aqui na pracinha da esquina? É na pracinha de baixo, né? É, da rua de baixo. Chamei ela na pracinha. Falei, mãe, vem aqui pra pracinha pra gente conversar. Aí eu chamei ela, a gente foi lá pra pracinha. Aí eu já estava chorando. Falei, mãe, aconteceu isso, isso e isso. E pra mim, agora é o limite. Eu preciso de ajuda. Eu pedi ajuda. Eu falei, eu preciso de ajuda, eu quero parar. Só que eu preciso ser minha interna. Eu pedi pra ela me internar. Mãe, eu quero ser internado. Dessa vez ele pediu. Porque eu falei pra ela, mãe, se eu continuar em casa, se eu continuar com a minha liberdade, se eu continuar na rua, eu não vou conseguir parar. Eu falei, eu não vou... Se eu ficar em casa, eu não consigo. Aí no mesmo dia, ela ligou pro meu pai, pro meu padrasto, o Ítalo. Ligou pro meu pai. Ele trabalhava na clínica, né? Na humanidade em Atibaia. Ele veio de lá. Ah, ele veio do trabalho. Ele tinha ido de manhã pro trabalho. Nossa. Até tinha mandado uma mensagem pra mim, falado assim, nós não falamos mais pro João não sair mais de madrugada? Eu falei, como assim? Mas o João tá no quarto. Ele falou, não, não tá não. Porque ele acordava... Acorda até hoje, né? Quatro e meia, cinco horas da manhã. E aí foi quando eu vi que o João não tava em casa. Aí ele voltou. Aí ele voltou. Aí no dia seguinte, ele voltou pra me buscar. Aí no dia seguinte a gente foi, ele me internou, eu fui colher pra clínica. A clínica Grand House foi a clínica que eu quis me tratar. Fica em Atibaia. O Sérgio me ajudou muito. O Sérgio Castilho me ajudou bastante. Ele é psicólogo também. E ele é o dono da clínica, né? Aí ele ficou lá quarenta, sem sair. Eu fiquei, acho que um mês e meio, mais ou menos, de tratamento. Eu fiz fechado. Ah, eu quero entender agora, você contar um pouco desse tratamento. Aí depois eu fiquei... Aí depois que eu completei esse tratamento fechado, eu comecei a trabalhar voluntariamente lá. E aí toda folga, todo final de semana eu vinha pra casa, né? Aí então começou aquela reinserção social, né? Todo final de semana eu ia pra casa, acabava o final de semana eu voltava pra clínica. Não, você chegou até a fazer dez dias, não era? É, aí quando eu comecei a trabalhar mesmo, mesmo, eu comecei a fazer escala. Eu ficava dez dias na clínica e ficava três em casa, né? Três, quatro dias em casa. E aí, assim, o tratamento é muito bom, porque a clínica é uma clínica... Não, é, é uma clínica de luxo, né? O tratamento da Grand House é uma clínica de luxo, né? E aí, assim, é um lugar... Há aquela chácara em especificidade bairro... Desculpa, vocês pagaram pela outra também? Não, porque o meu marido era o coordenador da unidade. Ah, que maravilha, tá. Até isso eu tive privilégio, por causa que eu fui lá. Nas duas vezes, né? Porque na outra fui eu que consegui a vaga, porque eu era a psicóloga da unidade da clínica Valor da Vida. E aí, a segunda vez, é porque o Ítalo era o coordenador da clínica e ele conseguiu a vaga. Mas assim, é um... Porque tem custo, Ju, e não é barato. Sim, imagina. Tem custo, né? Custo de quanto? Em média... Tem planos, tem contratos pra ser feitos lá. Depende muito da comunidade também. Então, comunidades terapêuticas mais humildes, elas... Normalmente, às vezes, o valor varia de 800 a 1.200, 1.500 reais por mês. Tá. Isso na ponta do lápis não é muito. É que pra quem não tem, é muito. Mas se você contar que são de quatro refeições no dia, só esse valor já paga só a refeição. Mas inclui psicólogos, médicos, psiquiatras. Dependendo da comunidade, é de uma vez a duas vezes no mês. Tem a psicóloga, tem os terapeutas, tem coordenação, 24 horas, monitores. Normalmente, as clínicas são assim. Infelizmente, ainda existem muitos lugares onde não há uma fiscalização melhor. Então, ainda existem alguns lugares que têm maus tratos. Então, é uma pena porque algumas unidades proporcionam um bom trabalho, uma boa prestação de serviço. Mas essas que ainda fazem esse tipo de desserviço mancham a área em si. Então, comunidades terapêuticas ainda são muito mal vistas. Elas vão contra a luta antimoniconial que houve nos anos 90. A intenção não é institucionalizar ninguém, entende? Mas ainda existem muitos lugares e muitas famílias perdidas, com medo, sem saber o que fazer com o seu dependente se matando. Acham lugares, vê lugares com valores muito baixos. Eu sempre falo, ó, valor muito baixo, eu desconfia. Sim, é estranho, né? É complicado. Eu falo, como é que você vai dar uma boa alimentação? É, ou terapia, isso, profissionais. Isso tudo lá é maravilhoso. Alimentação, aí tem piscina, tem campo de futebol, é uma chácara muito grande. A gente tem as reuniões, porque lá eles dão muita reunião explicando a nossa própria doença pra nós mesmos. Pra nós mesmos entendermos o que a gente tem. Por que que eu uso droga? Por que que eu tenho esse problema, que eu não consigo ficar sem usar droga? Então, eles explicam toda a nossa doença, eles explicam como se manter limpo, como se você vai ter essa nova vida pra você viver, quando você sair pra sociedade de volta, pra você se manter limpo, né? Então, eles dão todos o passo a passo, eles ensinam, eles ajudam muito, tem profissional, tanto quanto enfermeiro, psicólogo, terapeuta, tem toda uma equipe, né? Bem especializada pra tratar e... O Osiel ainda tá trabalhando lá, ele posta bastante coisa no Instagram. A clínica é muito boa, a clínica Grand House. Foi o lugar que eu permiti que salvasse a minha vida. Essa é a diferença. Como dessa vez ele pediu ajuda, ele foi muito mais com a mente aberta, né? Que a gente chama de boa vontade, pra poder realmente usufruir aquilo que o lugar tinha pra proporcionar. É, não foi por obrigação, como da primeira vez que você internou, né? Exatamente. Que devia estar com muita raiva. E aí, e assim... Mas o que que te deu essa vontade de querer se internar? Foi, você acha que foi esse susto de você ter ido parar no hospital? Foi praticamente quase eu ter morrido. É. Porque eu falei, assim... Mas você até acordou bem, né? Pra quem teve um... Não, eu acordei, eu acordei e falei, nossa, apaguei. A primeira coisa que eu... Hoje eu tô risada, porque, né? Mas, assim, a primeira coisa que eu falei, quando eu acordei, eu falei, nossa, apaguei. Caraca, isso nunca aconteceu comigo. Porque, assim, todo o meu uso de droga, tem... Quando a gente é novo, é o corpo novo. Sim. Substância nova, corpo novo. Então, tipo, o corpo tá recebendo coisa ali, o corpo é novo também, então vai gastar. Vai gastando. Tem uma hora que... Tem uma hora que o corpo começa a ceder, né? Ah, imagino. Tinha períodos, quando eu tava indo com a minha ex, que fazia o uso junto comigo, que a gente usava, tinha períodos que eu usava e aguentava de boa. Tinha outras vezes que a gente ia usar, que eu usava e tinha... Eu acabava a noite vomitando. O corpo já não tava aguentando mais. Então, tem hora que o corpo começa a pesar. A idade vem, né? E eu tô... Eu vou fazer 25 anos no mês que vem, né? Então, assim... Ai, que velho. Meu Deus do céu. O corpo, você começa a... Não é mais como era a primeira vez, entendeu? Não, sim, exato. Quando você... Você começa... O seu corpo começa... Ó, e tirando assim... Você pode acontecer coisas com você, nesse mundo de droga, pode acontecer coisas com você que tá fora do que muitas pessoas conseguem enxergar. Por exemplo, eu me envolvi em briga. Eu podia ter acontecido um acidente maior com envolvimento em briga. Tem a cicatriz... Essa aqui do rosto é uma briga que... Foi por causa de... Foi na Uniópolis, entendeu? Foi na favela, entendeu? E aí... Eu quebrei o dedinho do pé por causa de uso. Nesse dia que eu quebrei o dedinho do pé, foi dentro de casa. Não na casa que eu morava com ela. Foi na casa que eu morava com a minha ex. Ela tava dormindo e eu tava fazendo uso. Eu tava ali na escreverinha do computador usando. Usando, usando, usando. Tem uma hora que eu usei. Usei tanto que eu apaguei. Aí eu meio que desmaiei. E aí eu... Da hora que dá queda, eu quebrei o dedinho do pé. Aí eu... Quinze dias de atestado no trabalho. Meu Deus. E então... O uso de drogas, ele abrange tudo na sua vida. Ele acaba com tudo na sua vida. É muito ruim. E assim, pra... No começo... Eu, quando eu tava usando, eu falava... Meu, eu nunca vou ter problema com droga. Eu paro quando eu quiser. Essa é a ilusão. É, essa é a ilusão de todo usuário. É muito, muito ilusão. Ou eu não sou viciado. São uso todo dia, né? Não sou tão viciado. É a mesma coisa daquela ilusão que eu tentei também. Eu falei, né? Eu consigo beber sem usar. Eu vou conseguir beber uma cerveja socialmente. Não consigo, mano. Se eu for sair pra beber, eu vou começar como eles. Mas eu não vou terminar igual a eles. Que vão conseguir chegar, parar de beber, ir pra casa. Descansar e trabalhar no dia seguinte. Eu não consigo. E como que tá sendo esse controle nesses 10 meses? Então, eu tô conseguindo graças a... Hoje vocês estão morando juntos, de novo? Estamos. Estamos. Academia. Legal. Academia me ajuda muito. Muito. Fala isso, que é bom. Eu fui internado com 45 quilos, tava. 45. Nossa. Não, 40 não. 35 quilos. É, porque cocaína emagrece. Não, 35 é muito pouco. Eu tava com uns 40 quilos. 45, é. Uns 40, eu acho que eu tava. Bem magrinho. Eu tava muito mago. Nossa, que indicação. Porque tira fome, né? É, tira, né? Tira fome, é. Não se alimenta direito. E aí, eu engordei, né? Dentro da clínica eu engordei, porque lá você se alimenta no horário certo, tudo regradinho, certinho. E dentro da clínica eu comecei a treinar. Porque eu falei, não, eu vou... Eu, dessa vez eu quero de verdade. Dessa vez eu não quero voltar a usar, meu. Eu não vou voltar a usar. Eu quero mudar minha vida de verdade. Eu comecei a fazer academia. Ajuda muito. É praticamente a minha terapia. Que bom, que bom. Me ajuda muito. Libera toxinas boas no cérebro, o exercício físico. Então, ajuda muito. É... Eu... Eu... O trabalho, né? Eu comecei um trabalho novo. Eu comecei nesse mês um trabalho novo. Eu tô trabalhando num restaurante Andiamo. Lá no Shopping São Caetano. E... Que legal. E assim, tá incrível lá. Tá muito bom. É muito legal mesmo trabalhar lá. Só não vai tomar um vinho, hein? É, eu não posso... Eu não posso... Tem bebida. Eu sirvo chope e tudo mais. Isso é outra coisa muito interessante. Porque eu, no serviço, não... Não me vem nenhum pensamento de nada, cara. É muito incrível isso. Não vem nenhum pensamento. Que bom, deu uma traumatizada essa última vez pra você, né? A gente fala que metade do caminho percorrido pra recuperação é o desejo de querer parar de usar. Por mais que não seja fácil... Tanto que a gente, profissionais da área, a gente sempre traz a questão de que a doença é complexa. Sim. Aliás, e é uma doença, né? Tem muita gente que ainda não vê isso. Mas é uma doença reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, inclusive com direito até ao auxílio doença. Então, a doença, ela é complexa. Não é uma coisa... Não é só o uso de substância. Então, até pra que a pessoa tenha maiores e melhores chances de viver a recuperação, é necessário também vários, como a gente chama de... Chamamos de suporte e apoio pra que a pessoa possa ter maiores chances de ficar bem. Então, é sugerido sempre prática de um esporte, responsabilidade com o trabalho, família, apoio psicológico-psiquiátrico, grupos de multa-ajuda. A própria pessoa vai, dentro daquilo que ela tem de identificação, né? A abarcar aquilo que vai favorecer com que ela permaneça em recuperação. Mas metade do caminho é a pessoa querer. Sim. Aí, eu voltei a frequentar a igreja. Boa. A minha fé em Deus nunca... Eu sempre acreditei em Deus e tudo mais, mas mesmo eu, no meu uso de droga, eu nunca perdi a minha fé em Deus. Às vezes, eu tava num momento, assim, tipo, em prantos, não aguentando mais. No uso. E eu falava, pelo amor de Deus. Gente, me tira disso, pelo amor de Deus. Eu implorava, falava, meu, eu não aguento mais. Só que aí, no dia seguinte, eu tava usando de novo. Sim. Entendeu? Então, eu voltei a ir pra igreja, eu voltei a estudar. Que bom. Depois de muito tempo. E essa vontade de fazer psicologia veio disso? Essa vontade de fazer psicologia me despertou dentro da clínica. Porque eu tava na clínica e aí eu comecei a trabalhar como monitor lá. Comecei a ajudar os outros pacientes que eram recém-chegados. Mas você se inspirou na sua mãe também. Também. Muito, muito por causa dela. E aí, eu falei, meu, eu quero agora ajudar outras pessoas com o mesmo problema que eu. Eu quero tratar um dependente químico, um alcoolista. A conseguir mudar e mostrar pra ele que você consegue viver uma vida maravilhosa sem fazer o uso. Porque tem gente que vai estar sobre o uso, que vai estar nesse momento, assim, tipo, se for assistir o podcast, vai falar. Pô, eu tô usando, não consigo ver minha vida sem eu estar usando isso que eu uso hoje em dia. Consegue, mano. Isso, já fala, então. Consegue. Pra essas pessoas. A saída, sim. Consegue, porque, assim, é... Uma coisa é bem clara. Nada do que você for fazer na sua vida vai te dar o mesmo prazer que a droga dá. A droga dá muito prazer. Se a droga fosse ruim, ninguém ia usar. É verdade. Se a droga fosse ruim, não ia ter o tráfico enorme que tem no mundo inteiro. Se fosse ruim, ninguém ia estar fazendo uso. Ela dá, sim, prazer. Muito prazer. Nada que você fizer de forma saudável e natural na sua vida vai te dar o mesmo prazer que a droga te dá. Mas você pode encontrar novos prazeres, entendeu? Sim, trocar por novos prazeres. É a mesma coisa que eu faço hoje. A academia é maravilhosa. É o prazer de você sair pra um lugar pra você comer uma comida que você gosta. Ou sair com pessoas com quem você gosta de sair. Uma pessoa... Sua família, um amigo. Isso. Eu fiz... Eu cortei todos os vínculos que eu tinha com as pessoas. Isso, isso é importante, né? Depois que eu me mantive, entrei em recuperação, eu nunca mais pisei o pé na Olhópolis. Se eu for necessário demais algum dia ter que ir lá, eu vou junto com a minha mãe ou com o meu irmão. Então, se eu pisar lá o pé sozinho lá, é pedir pra dar ruim. E agora você estuda de manhã. Eu estudo de manhã. Maravilhoso. Saiam da noite, galera. Eu acho que a noite dá uma perdida nas pessoas, né? Eu estudo de manhã junto com a Nath. A gente tem... As aulas estão sendo muito legais. Vai começar a semana de prova semana que vem. Vai ser as primeiras provas. Aí eu comecei a faculdade. Eu comecei o trabalho novo. Foi o que a minha mãe falou. Foi só eu parar de usar droga e a minha vida começou a andar pra frente, entendeu? Então, é... Não, e muito bom que você trocou por novos hobbies, né? O negócio da academia é fantástico. Eu troquei... Eu tô... Eu posso... Porque tem que ocupar o seu tempo mesmo. No meu Instagram só tem coisa de academia. Só tem eu foto de vídeo de academia. Eu posto stories de academia. Então, assim, eu perdi muito amor. Eu cortei todos os laços que eu tinha com as pessoas que eu tinha quando fazia uso. E eu fiz muitas novas amizades. Eu fiz amizades com... Os meus amigos hoje são os amigos do meu... Que eram amigos do meu irmão. Serão amigos. É... Eles são ainda amigos do meu irmão. Só que eu fiz amizades com eles. E, assim, praticamente toda a galera da escola dele... É... São meus amigos hoje. O Oliver, o Kelps... O teu irmão tá com quantos anos agora? O irmão tá com 18. Tem o Guilherme, o Robert. Então, assim, são pessoas que... Eu já conhecia antes. Nunca fui próximo. Porque eu tava naquele meu mundo. É, a melhor coisa é mudar o círculo de amigos, né? Aí eu parei de usar e fiz amizade com todos os pessoal. E todo mundo faz academia. A gente vai pra academia junto. Teve uma foto que a gente postou que tem, acho que, umas 10 pessoas junto na academia. Todo mundo tem um nome junto. E, na verdade, quando ele fala sobre o prazer que a droga traz, né? Na verdade, quando a gente estuda, aprofunda o conhecimento na área, Ju, desde que a humanidade... Desde que existe a história da humanidade, se existe a busca do ser humano em se alienar. Sim. É antigo. O uso de substâncias é antigo tanto quanto a humanidade. A questão é que o cérebro se adapta. O nosso cérebro, ele é tão perfeito. Então, ele vai encontrar meios de se adaptar com a substância que você tá pondo de fora. Porque nós temos as nossas próprias. Quando ele fala que a atividade física traz um certo satisfação e prazer, porque liberamos endorfinas. Então, outras atividades favorecem que você libera serotonina, dopamina, endorfinas, oxitocina, que são substâncias responsáveis por prazer, satisfação, felicidade. E quando você coloca uma substância de fora, que faz isso, sabe? Então, um baita de um upgrade, uma sensação, né? É onde favorece com que você queira repetir. Isso é muito do ser humano. Então, eu gostei, eu quero repetir. Claro. O problema é que o cérebro vai se adaptar. Isso nós chamamos de neuroadaptação. E aí, com o tempo, você já não tem mais aquele prazer. Ela deixa de ser prazerosa. E a pessoa passa a buscar a substância, não mais querendo... Ela passa a buscar a substância, já não mais buscando o prazer, mas pra não sentir o desconforto que a falta da substância já causa no organismo. Então, a pessoa que nem dopamina. A cocaína, ela atua exatamente no processo de recaptação de dopamina. Então, quando você... Aquilo que você tem pra ir sendo liberado aos poucos, ela segura e libera de uma vez. Aí entra a depressão. Por quê? Porque ela vai levar um tempo orgânico pra produzir novamente. Por isso que chega um momento... Eles mesmos falam, né? Os dependentes de química, pulsa. Não tem mais o prazer. Entende? Aí encontrar novos prazeres, mesmo que nada vai ser mesmo comparado ao que já experimentaram com os de drogas, é saudável. Claro. Porque eu já atendi muitos dependentes químicos que falavam, traziam pra mim. Ah, doutora, a vida careta é muito sem graça. Por exemplo. Então, e aí quando ele fala assim, ó, eu tô bem contente agora, eu tenho uma relação boa com os amigos do meu irmão, com o meu irmão, isso eu, como psicóloga, que atuei em comunidade terapêutica, eu sempre considerei muito importante dentro deste momento, não é só o para-acuso, porque quando entra pra uma CT, já parou o uso. Claro. É o resgate da essência. Sim. Porque eu falo assim, ninguém nasceu usando droga. Verdade. E é isso que eu vejo nele. Ele tem um de volta, eu brinco com ele, eu falo, ai, meu menininho voltou pra casa. Ai, que linda a história de vocês. Eu falo, voltou, meu filho voltou pra casa, eu falo, porque dos 14 anos de antes, não era o meu menino. O meu menino sempre foi bom, sempre foi estudioso, sempre foi educado, sempre foi muito família, e uso de drogas, tirou isso tudo dele. Não, dá pra ver que ele é super carinhoso, tirou tudo. Nossa, eu sempre fui muito mimado pela família, muito, fui o primeiro filho dela, então, nossa, eu sempre fui muito, fazia festa de aniversário, tem gravação até hoje das festas, então eu sempre fui muito, muito família, muito enfiado na família. Meus tios, minhas tias, primo, prima, sempre tive muito assim. E aí, realmente, quando assim, quando eu comecei o uso, eu me afastei de tudo. A gente, a gente, a gente, não, não, não queria nem saber. É porque não acha mais graça em nada, só na droga, né? A minha mãe falava, como que era que você falava, que eu era um inquilino, inquilino? Um hóspede. Um hóspede desde casa. Eu só, eu ia pra casa, só pra tomar banho, dormir, comer, e rua de novo. Porque tira, a droga tira até o seu sentimento, cara. A droga, a droga tira seu sentimento. Às vezes eu via ela chorando por causa, ou por causa minha, ou por causa de algum outro acontecimento, e eu não sentia nada. Eu não sentia tristeza por ver ela chorando. Eu simplesmente olhava e falava, eu não posso fazer nada, eu vou usar. Eu não, tira o sentimento. Ela, a droga mexe com a sua moral. É. Ela mexe muito com a sua moral. Cara, e você usou por muito tempo mesmo, né? Eu usei por muito tempo. Eu usei por muito tempo e com força, viu? É. Tipo, muita quantidade. E, assim, não me trouxe nada. Nada, né? Nada, nada. Isso que é legal, pode falar sobre isso. Nada. Eu não trouxe nada, não me trouxe nada. Assim, gastei muito dinheiro, porque foi o que ela falou. Tem um certo ponto que a droga que você tá usando, e aí a droga já não faz mais o mesmo efeito que fazia da primeira vez que você usou. Então, eu fui à busca de conseguir... Mais forte. Uma droga mais pura. Então, eu parei de comprar em Biqueira. Fui comprar com outras pessoas, com outros contatos, entendeu? Porque, assim, eu queria a droga mais pura possível. Sim. E aí, meu, cocaína é uma droga cara. Cocaína é uma droga de rico. Cocaína é uma droga de rico. Aí, é tipo... Gastei 500, 600, 800 reais já num dia só pra comprar cocaína. Ah, mas isso é uma coisa que é bem... Infelizmente, a gente escuta, né, outras histórias e aí deixou o carro. Você atende muita gente, Paty? Atendo. Hoje em dia, sim, também. Ainda atendo muita gente na área da dependência. Não trabalho mais em comunidades terapêuticas, mas atendo ainda. Pessoas que vêm, até porque, por indicação, sabem que eu tenho especialidade na área. Então, vêm. Atendo dentro de consultório. E aí, dentro do consultório, eu vou sempre levando a questão. Olha, é sugerido assim, 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 assim. Vamos trabalhar no SS, essa é a questão. Mas sempre com o intuito de tirar, né, o máximo possível qualquer substância que tá alterando ali a mente da pessoa. Mas é muito difícil. Sem uma internação, dependendo da gravidade do uso, é muito difícil. Por isso que as internações, mesmo que eu sempre digo que ainda ela tem que ser a última opção, ela ainda é uma opção que faz com que a pessoa tenha um start. Então, nem que seja pra ficar uma média. A média é em torno de três meses. Porque, olha só, processo de desintoxicação, se você pegar teste toxicológico, né, de fio de cabelo, pele do corpo, uso de cocaína, barra crack, porque o crack é a cocaína. Só muda a via de administração. Menos de seis meses, ele ainda não saiu, vai dar positivo. Ah, entendi. Seis meses. Álcool e maconha é três meses. Até o álcool. Você vai falar, peraí, mas a pessoa, depois de, sei lá, cinco dias que ela parou de beber, né, ela parou de beber, não tá mais no organismo. Tá, ainda tá. Por isso que a média de tratamento dentro dessas instituições são sugeridos, uma média de pelo menos três meses. E não é fácil manter, conscientizar o dependente que ele precisa. Então, alguns ficam menos tempo, e aí tem que estar todo esse apoio, esse suporte quando a pessoa sai. Por quê? Porque realmente não é pra ficar institucionalizado. Infelizmente, algumas famílias, Ju, entram num desespero muito grande, e aí entram sem informação, né, sem se aprofundar, sem conhecer melhor. O que elas fazem? Interna o filho, ou interna o marido, interna a filha, né, interna. Aí ficou lá três meses, né, aí saiu. Na primeira recaída, interna de novo. Não. Isso é ruim. Sabe? Porque você vai institucionalizando a pessoa sem perceber. Entende? Então, tem que ir ainda, olha, recaiu, tá bom, recaída não faz parte da recuperação, né, mas é da doença. Então, vamos ver o que aconteceu, o que que houve, o que que tá faltando. É, às vezes tem uma primeira recaída, é normal, né, pós internação. Isso mesmo. Você tem que ter uma tolerância, né, pra... Exatamente, Ju. Muitos têm, numa recaída, o seu trampolim pra recuperação. É verdade. Depois de uma recaída, fica limpo pro resto da vida. Entendi. Tem muitos que acontece isso, então... Você não teve, né, depois da última internação, até agora. Depois, eu fiquei, tô dez meses. Esses dez meses, eu comecei a contar a partir do dia da última vez que eu usei, que foi quando eu quase morri de overdose. Então... Você tem medo de ir pra alguma balada, beber e fazer de novo, assim? Então, depois que eu comecei a minha recuperação, eu não saí muito. Eu não saio muito. Eu saio, assim, pro shopping, né? Eu saio pro shopping com os meninos. Tentou evitar um pouco, né? Com o Robinho, com o Guilherme. Ele mudou o foco do... Eu... O que mais que eu faço? Eu vou pro cinema, eu fui pro parque. Nossa, a gente curtiu pra caramba no Ibirapuera. Com a Vitória, com a namorada do André. Com os amigos do André. Ah, tá em outra vida. Vida saudável. A vida do dia, né? Praia também, a gente... Quantas vezes a gente foi pra praia esse ano? Então, na praia... Trocar o dia pela noite, a noite pelo dia. A gente foi pra praia muitas vezes já. Praia também, muitas vezes. Teve uma questão que eu falei pra ele. Eu falei, olha, né? Meu irmão, minha cunhada convidaram a gente pra ir pra praia. Mas eles gostam de beber, João. Eu procuro conversar, né? Ela sempre conversa. Aí eu falei assim, o que você considera? Tá afim de ir esse final de semana? E como você acredita que você vai lidar com isso? Ou é melhor nós evitarmos? Porque eu preciso... É uma resposta que tem que vir de você. E eu vou respeitar o que você... Aí ele falou, não, mãe, eu tô de boa. E realmente, ele ficou de boa. Eu não consigo explicar como que eu faço... Assim, hoje em dia... Eu só consigo colocar em prática. Não consigo muito explicar como que eu faço pra... Viver o meu dia a dia sem pensar em usar. Ou, tipo, nossa, vontade. Hoje em dia, eu não tenho mais vontade de usar. Que bom, que bom. Tem uma hora que chega que você... Que não faz... Não encaixa mais pra fazer parte da minha vida. Faz parte mais da minha vida, entendeu? É, do meu círculo de amigos, do meu lifestyle, né? A maturidade hoje em dia que eu tenho, a minha cabeça que eu tenho hoje em dia, não faz... Não se encaixa mais. Eu pensar em, tipo, poxa... Nossa, deu errado isso aqui hoje no meu dia. Eu podia beber um pouquinho hoje, sabe? Eu não tenho esse tipo de pensamento. Então, eu acho que o que eu faço hoje é simplesmente vivo a minha rotina. Sim. Sem pensar em bebida ou em droga. Não, maravilhoso. Assim, tem... Isso é óbvio. Eu voltando pro trabalho... Voltando pro trabalho, eu vou e volto a pé. Porque é muito pertinho. Então, assim, eu andando na rua, eu vejo o saquinho de... Saquinho de pó, assim, no chão. Eu olho e falo, olha, que merda. Alguém, infelizmente, tá... Alguém, infelizmente, tá preso nisso. Mas, assim, eu não vejo, eu não olho, não me dá gatilho. Com desejo. Não vejo... Eu não olho com desejo, entendeu? E eu acho isso muito louco, porque na primeira vez que eu fui internado, eu saí morrendo de vontade de continuar, sabe? Eu queria muito. Eu falei, nossa, eu quero... Não era a hora ainda de parar, né? E agora eu acho que é com a igreja te ajudando, trabalhando com a fé também. É um conjunto de tudo, né? Assim, uma das coisas mais importantes que eles ensinam na clínica é pra você ter alguma fé. Uma espiritualidade. Trabalhar a tua fé. Pra você ter uma espiritualidade, independente de qual seja. Eu já fui do Canoblé. Eu já fui do Canoblé, já fui do Umbanda. Eu já fui de tudo também. Eu já conheci outras igrejas, além da que eu gosto de frequentar. Eu sou muito amplo nesse meio, assim, em frente a isso, eu sou muito amplo. Eu gosto muito do Canoblé. Até a Ana, a Ana, minha prima, ela também é outro estudante de psicologia. Muitos psicólogos da família. A Ana, ela frequenta também, ela vai fielmente, ela é firme e tal. Só que, assim, o que eles colocam pro CT, eles falam, meu, por favor, encontra uma espiritualidade. Tenha fé em alguma coisa. Se você falar, nossa, essa caneca aqui vai ser o meu Deus, creia nessa caneca, com todas as suas forças. Maravilhoso, João. Mas tenha uma fé. Eles falam, tenha uma fé. Ó, então já vamos aproveitar, ó. Falamos, viu, gente? Falamos, falamos. Falamos muito. Tem mais dez minutinhos, mas é isso. Eu queria deixar esse espaço desse final pra exatamente vocês darem esse recado final. Pras pessoas que estão passando por isso, pras famílias que estão passando por isso, essa motivação. Então você já tava até falando um pouquinho aqui da fé. É, é muito... Então começa falando isso, fala do que você quiser falar nesse espaço. É muito difícil pra quem tá na situação, porque assim, quando eu tava na situação usando, eu não conseguia ver saída. Eu não conseguia ver saída. Mesmo eu sabendo de todo o apoio que eu ia ter de todo mundo. Minha mãe vai me ajudar, meu pai vai me ajudar, todo mundo vai me ajudar, todo mundo vai querer me ver fora disso. Mas eu não sabia como começar, dar o primeiro passo, né? O primeiro passo é simplesmente eu fui, dei, pedir ajuda. Eu falei, mãe, eu preciso. Mãe, eu preciso me interagir. Se alguém que vai assistir, tiver algum problema com o uso de droga, ou vê que tá exagerando no álcool, por causa que o álcool é uma droga muito aceita socialmente, né? Porque, além de ser legalizada, pede ajuda, meu. Tem muitos canais de ajuda que você pode pedir. Não é só internação que existe. Não é só clínica. Não é só isso que existe. Existem muitos canais de ajuda. E, assim, é tão difícil quanto pra nós, usuários, que usa, que tá lá na substância, quanto pro familiar. Minha mãe sofreu muito, cara. Muito, muito. É, o familiar sofre demais. Nossa, o quanto que minha mãe chorou noites em claro que ela passou, sem saber se eu ia estar vivo, se eu ia estar morto, se eu ia ser preso, se eu não ia ser preso, porque a gente se coloca à disposição de passar por muitas situações ruins nesse mundo de droga, né? Então, tanto o familiar quanto o usuário, os dois sofrem demais. Sofrem demais. E sempre tem uma saída. Eu achava surreal eu ter problema com droga. Eu falava, nossa, eu não acredito que eu tô tendo problema com droga. Eu não tô acreditando nisso. Isso é impossível. Depois de tudo que eu vi meu pai vivendo, depois de tudo que eu vi meu pai passando, eu tô tendo problema com droga agora. Eu não conseguia aceitar isso. Mas eu aceitei e falei, ó, eu realmente tenho problema. Você admitir que você tem problema, primeiro, é o primeiro passo. Sim, verdade. Admitir é o primeiro passo. É, e pras famílias, né? É muito difícil pras famílias. Sem informação, sem conhecimento, elas se sentem realmente perdidas, desorientadas, o que eu faço, o que eu faço pra ajudar. Então, assim, procure profissionais que tenham experiência na área. Psicólogo, psiquiatra, terapeutas. Por quê? Porque eles têm, de forma aprofundada, conhecimento na área. Busca na própria internet, né? O que é a dependência química. Busque grupos de multa-ajuda. Então, tanto familiares, quanto os próprios dependentes, estão aí há mais de 80 anos, o Alcoólicos Anônimos, há mais de 60 anos, os Narcóticos Anônimos. São irmandades mundiais. Mundial. Você pode ir sem compromisso nenhum, só pra conhecer. As famílias têm Naranon, Alanon, Amor Exigente, né? Então, tem saída, sabe? A pessoa precisa só buscar, dar o passo, porque sozinha, eu falo sozinha não é impossível, mas é muito mais difícil. E a droga estraga muito a pessoa. Tem muita gente que hoje em dia me vê as coisas que eu posto no Instagram. Né? Vê, eu... Mas você fala em... Eu não vi ainda teu Instagram. Você fala mesmo sobre isso? Eu não falo sobre isso no Instagram, né? Eu não falo muito... Assim, as pessoas que me seguem no Instagram são as pessoas próximas e tudo mais. Quem quiser seguir também, ela... Agora viu o post, né? É, viu o post. Ainda tem muito preconceito. Tem, né? Ainda existe muito preconceito, sabe? As pessoas vêem como... Quem quiser seguir, vai... Agora você vai deixar aberto porque eu vou postar os cortes. É, meu Insta vai estar... Né? Vou margar vocês nos cortes. Meu Insta tá privado, mas eu vou desprivar depois de hoje. Mas, assim, eu não falo isso abertamente no meu Instagram, mas muitas das pessoas que me seguem, tanto familiares quanto amigos e tal, sabem dessa minha história. Já sabem que eu tive todo esse tipo de problema. E as pessoas me veem hoje, eu postando as coisas de academia, e falam, meu, você é uma história de superação, cara. É. Fala, meu, muito orgulho de ver você como você tá hoje, parabéns. Por causa que, assim, entrar é facinho, meu. É só você pegar e fazer o primeiro uso. Sim. Pra você sair é muito difícil, cara. É muito difícil. Eu tentei... Tinha momentos em prantos que eu ficava assim, meu, eu não aguento mais, pelo amor de Deus, eu não quero mais usar. Por favor, não quero mais, não quero mais. Só que no dia seguinte, você tava usando. É, tava usando. Entendeu? Então, enquanto você não tiver o real desejo de não querer mais mesmo, você não querer mais. Aí você pergunta, Ju, como é que vê esse real desejo? Com eles sofrendo as consequências. Sim. Essa é a linha tênue que eu falei, sabe? É muito difícil isso pra família. Muito. Deixar sofrer essa consequência. Porque as mães não querem que o filho sofre em nenhum momento. E aí, o programa fala assim também, o programa de Doze Passos fala assim, né? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, me doía, me doía. Mas eu não permiti, por exemplo, parar a minha vida. Sim. É verdade. Entendeu? Eu falava, não, eu preciso continuar, eu preciso continuar trabalhando. Eu comecei a fazer academia, também comecei, né? Continuei me cuidando, porque eu pensava assim, se der tempo e ele voltar pra mim, eu tenho que estar bem, boa, né? Saudável pra cuidar dele, e hoje você é uma vitoriosa. A gente salvou ele, salvou seu padrasto agora, seu marido, né? E é uma pena o que aconteceu com seu pai, né? É, ele infelizmente já está desaparecido, porque ele foi internado várias vezes. Mas ele não quis ajuda. Não é que ele não quis ajuda, ele não quis parar ainda. Outra pessoa que sofreu muito também foi o meu irmão. Nossa, como sofreu esse menino. Pequenininho, sabe? É assim, meu irmão é um sonho realizado, né? Porque eu pedi pra minha mãe, falei, mãe, eu quero o irmão. E meu irmão é um sonho realizado. Eu amo muito meu irmão. Muito mesmo. E ele nunca chegou, vai chegar perto de droga, se Deus quiser, né? Ele já chegou a beber, fazer o consumo de álcool. Mas assim, é muito raro ele beber. É, com certeza ele vai ter a repulsa, se Deus quiser. E assim, ele... Tem a repulsa, tem um que puxa o pai, ou a mãe. É, ele já sofreu muito comigo, mas hoje, assim, eu recuperei de volta, né? Tudo que eu tenho com ele. Minha relação com o meu irmão é algo surreal. Isso são os fatores motivacionais, né? Ele é uma motivação pra mim, me manter... Eu tenho que ser a minha maior motivação, mas a minha família, meu irmão, minha mãe, meu pai, assim, é uma motivação. Algo que você ia estar perdendo por causa de droga, por causa de porcaria. Eu perdi por um tempo. E uma outra coisa que ele faz, que também entra como auxiliador pra manter, né? Como ele mesmo falou, encontrar novos prazeres. Hoje ele passa a madrugada no final, agora menos porque tá trabalhando. Agora menos porque eu tô trabalhando. Mas jogando. Smite. Que coisa que ele fazia antes do ser. Joga em Smite. Tem poucos play. Joga em Smite. Voltou a viver o que ele não perdeu, né? Nessa adolescência, né? Que era pra ele ter feito isso, agora ele tá recuperando. A única coisa que eu me arrependo, não me arrependo de nada. Tive que viver o que eu vivi, senão eu não ia ter a cabeça que eu tenho hoje. A única coisa que eu me arrependo é do meu tempo perdido. Se eu tivesse... Mas você ainda é muito novo. Se eu tivesse com meus 20 anos, com a minha atualidade que eu tenho hoje, esse ano eu estaria me formando na faculdade. Ah, mas você ainda é um bebê. Mas você formou com 40. É, imagina. Hoje, graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais, jovens muito mais cedo. Não me arrependo de nada. Foi tudo aprendizado e muita experiência de vida. Eu falo que ela é a prática da... É a teoria da droga, né? Sabe tudo da teoria. E eu sou a prática. Eu fui a prática da droga. Eu coloquei tudo em prática. Nossa, foi muita história. Você quer deixar suas redes, algum pro pessoal do teu trabalho? Eu agradeço. Eu tenho página no Instagram profissional. E a pessoal, no final das contas, eu acabo mexendo mais na pessoal mesmo. Então, é patriciabernardete, arroba patriciabernardete. Eu vou colocar aqui no link também. A página profissional é Pura Psicologia. Eu também tenho no Facebook. Não, porque ela é maravilhosa, gente. Profissional maravilhosa. Você enriqueceu muito essa entrevista com seus insights sobre psicologia mesmo, do assunto, sobre quanto você entende mesmo de adicto. Então, acho que foi perfeito. Acho que ficou muito linda essa entrevista. E eu só agradecer vocês, gente, pela confiança de abrir histórias tão impactantes de vida, que eu sei que não é fácil, né? Não. Ser contado os seus defeitos, dos seus... Mas eu tenho certeza que você tem um propósito. Abre seu Instagram, porque eu vou fazer vários cortes muito legais dessa entrevista. Vou abrir, vou abrir. E vai ficar no teu Insta pra você estar ajudando outras pessoas. A Pathy também, eu vou marcar vocês nos cortes, que hoje vai ficar muito legal. Você deixar no seu feed e tudo. Sim, eu vou deixar. Vou deixar tudo lá. Eu vou abrir o Instagram. E já pensa, porque como psicólogo, de repente, em fazer um TikTok, você começar a falar com pessoas... Eu fechei... Eu não tenho Facebook. Eu desativei o Facebook faz um tempo que eu não entro. Mas eu... TikTok é legal. Até mesmo pra profissão, eu tenho que... É, abre, abre. Depois usa esses cortes. Começa a falar como um ex. Agora que ajuda pessoas, né? Como um ex-usuar. Agora ajudando. E você pode fazer uma carreira brilhante em cima disso. Vou estudar muito. Nossa, muito bom a faculdade. Tá muito legal a faculdade. Primeiro semestre só, e tá muito bom. Até isso eu pensei. Eu falei, espero que ele goste, né? Porque a gente precisa gostar, né? E ele tá gostando, sim. Que bom. Tô pegando amor na profissão. É muito bom. A psicologia é algo maravilhoso. É, maravilhoso. E tem tudo a ver com você agora. Com essa fase da sua vida. Ainda mais com a história que eu já tive, né? Com essa história de superação. Você vai conseguir ajudar muita gente. Nada melhor alguém que passou, que passou pra poder tratar e falar, do que alguém que realmente viveu tudo que eu vivi, né? É isso, gente. Mas é isso. É maravilhoso. Muito bom. E voltem sempre, portas abertas. Se vocês pensarem em outras pautas sobre isso, me chamem aqui, né? Pode deixar. Que eu falei que agora eu tô trabalhando aqui, então tem disponibilidade. Fala, Ju, toma pauta de... Você agora na faculdade de psicologia vai vir muitas coisas. Vai vir muitas ideias. Vai vir bastante coisa. Eu ia agradecer muito vocês. Eu falo que eu vou estudar de novo com ele. Ai, maravilhoso. Vai me ajudar na edição. E é isso, gente. Eu vou pedir pra todo mundo seguir, né? Compartilhar, curtir. Seguir lá no Instagram, Estrela Pod, no YouTube, TikTok, Estrela Podcast. Dar o like aqui também. Compartilhar com pessoas que vocês conhecem que estão vivendo esse mesmo problema, né? Pedir pras pessoas compartilharem. E é isso. E agradecer. Muito obrigada de novo. Muito obrigada pela oportunidade. Foi demais. Eu amei. Obrigada pela oportunidade. E a Pathy tá gripada, mas nem deu pra ver aqui. Ela veio mesmo. Quase não veio, mas deu tudo certo. Ela veio e vai brilhar essa entrevista. Falei, vou me tupir e vamos lá. Vamos passar a mensagem. Mostrar que tem saída. Muito obrigada, gente. E até o próximo episódio. Tchau. 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 Obrigado.